Trabalho da Previdência e da Assistência Social da segunda sessão legislativa da 20ª Legislatura. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as ações de proteção no Estado, das crianças e adolescentes em situação de orfandade e suas famílias, visando o reconhecimento, visibilidade e direitos dos menores de idade ófãos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as ações de proteção no Estado, das crianças e adolescentes em situação de orfandade e de suas famílias, visando o reconhecimento da visibilidade dos direitos de menores de idade e órfãos. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Bárbara Queiroz Abras Franco, assessora-chefe de Relações Institucionais da CEDESI, representando aqui a Lei Portela, secretária de Estado de Desenvolvimento. Convido também José Honório de Rezende, juiz integrante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o desembargador Luiz Carlos Azevedo. Convido também Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Convido também Andresa de Oliveira Lima, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos Fernanda Flaviana Martins, professora do Departamento de Serviço Social da PUC Minas. Convidamos Milton Alves Santos, secretário-executivo da Coalizão Nacional Orfandade e Direitos. Está dando entrevista ali fora, gente. Convido também Eden Matar, da Defensoria Pública. Também convidamos Paola Domingues Botelho, que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quero aproveitar aqui, antes da composição final da mesa, para registrar a presença da Juliana Marques Rezende, assessora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas, Casa Lília. Tchau, tchau. 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 sociedade. Reconhecer o papel importante do controle social nas ações e proteções das crianças e adolescentes em orfandade e suas famílias. Sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e, junto com o Comitê de Orfandade e Direitos e demais parceiros, defendo a construção de uma política estadual universal de proteção integral às crianças e adolescentes em situação de orfandade. Segundo um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em maio de 2023, havia 3.643 meninos e meninas em abrigos por toda Minas Gerais, por diversos motivos, desde abuso psicológico e sexual até o abandono ou falecimento dos pais. É imprescindível e urgente buscar estratégias de articulação de políticas públicas e serviços de atendimento visando a promoção, proteção, defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de orfandade. Atualmente, 615 crianças e adolescentes em Minas Gerais estão cadastradas no Sistema Nacional de Adoção. A pandemia do Covid-19 e o aumento dos casos de feminicídio agravam também a questão da orfandade. É preciso dar visibilidade a essa pauta e cobrar ações do poder público para garantir o acolhimento das crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade, o que passa pela construção de políticas públicas específicas e pelo fortalecimento da rede sócio-assistencial. Como autora do Projeto de Lei 3.632 de 2022, que institui a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio, precisamos estar atentas às diversas situações que levam crianças e adolescentes a estarem em situação de orfandade no Estado e, de forma articulada, construir políticas públicas de promoção, proteção, cuidado e acolhimento. Precisamos cobrar do Estado a criação e implementação de ações, programas e serviços que, por meio de um trabalho integrado, considerem as particularidades e diversidades culturais do nosso Estado, que considerem também a interseção de fatores como raça, gênero e desigualdades socioeconômicas e que versem sobre as condições de vida e necessidades específicas de crianças e adolescentes em situação de orfandade. Lamentavelmente, a situação que passamos da COVID-19 aumentou o número de órfãos no nosso país. E a situação crescente do feminicídio, que hoje nós falamos, inclusive, de uma epidemia de feminicídio, ela também amplia o número de crianças e adolescentes órfãos. O Estado de Minas Gerais é o segundo Estado com o maior número de feminicídio. É o segundo Estado que mais mata mulheres pelo fato de ser mulher, e mais mata mulheres com crime bárbaro de feminicídio. Quando ele acontece, acontece ali a morte da mãe, mas que é a morte de uma família. As mulheres são mortas por aqueles que deveriam cuidar, serem parceiros, companheiros, homens. Em geral, são pais dessas crianças. Então, quando o feminicídio acontece, senhores e senhoras, a criança perde a mãe, mas ela perde também a referência daquele que ela deveria, inclusive, chamar de pai. E que em várias audiências públicas que nós já atendemos aqui, crianças vítimas do feminicídio, que tiveram suas mães mortas no feminicídio, elas diziam aqui nessa tribuna que não conseguem mais nem se direcionar àquele genitor como pai. Porque quem tira a vida de algo da pessoa que é mais importante na vida de uma criança, de um adolescente, não pode ser chamado de pai. Já ouvi isso aqui, doutora Paula? O que muito me comoveu. E acredito que jogar luz a essa discussão é não só a minha responsabilidade como deputada estadual, mas a minha responsabilidade como mulher, como mãe e como assistente social que sou. Então, eu acolho todos vocês aqui nessa audiência para que a gente possa conversar sobre essa situação no nosso estado de Minas Gerais. E, para isso, nós estamos contando aqui com a representação da CEDESI, que certamente tem essas informações de todos esses dados, que a gente sabe e conhece a necessidade urgente das políticas no sentido de atender a essa população. Então, eu queria, muito assim, brevemente dizer disso, porque é muito triste para a gente, a gente vem acompanhando, através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a dura realidade da violência contra nós, mulheres, e o quanto que esse crime bárbaro vem impactando a nossa sociedade. Nós tivemos um caso agora mais recente, dentre muitos casos, mas esse me marca também, porque ele é um crime de feminicídio cometido por um homem jovem de 25 anos de idade, que mata a mulher, sua esposa, de 23 anos de idade, diante da filha de 4 anos de idade. Então, a gente percebe, com essa cena horrorosa, lamentável, o quanto que isso impacta na vida dessas crianças. A criança vai carregar para sempre a ausência da sua mãe e a dor de ter assistido o seu pai matá-la. Então, isso é muito sério, gente. E percebam, nós não estamos nem aqui falando de uma pessoa que está aí já com uma vida acumulada ali de anos e que é... A gente podia falar assim, ah, porque ele era mais velho, estava ali com uma vivência. Não, nós estamos falando de um jovem homem homem, 25 anos de idade, comete uma crueldade dessa. Então, eu queria, assim, dizer que considero extremamente importante esse nosso momento e queria agradecer aqui a forma conjunta com que essa audiência foi construída. E para a gente dar início aqui à participação das pessoas que vão compartilhar conosco, suas vivências, seus estudos, suas preocupações e caminhos para as políticas públicas no Estado de Minas Gerais, eu quero aqui convidar o secretário executivo da Coalizão Nacional da Orfandade e Direitos, Milton Alves Santos, para sua contribuição. Milton vai ter dez minutos para sua fala. Pode ficar à vontade, Milton. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar, então, a deputada Ana Paula Siqueira por acolher essa causa e já ter, inclusive, uma história de construção com esse tema que data de mais de dois anos, pelo menos. Quero também cumprimentar toda a mesa na figura da Suelen Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia, que tem sido um parceiro articulador institucional do Comitê Orfandade e Direitos aqui no Estado de Minas Gerais e que prontamente se prontificou a entrar nesse desafio. E, ao falar isso, eu já introduzo esse tema que é de uma causa que não ganhou ainda a importância e a relevância que ela precisa ter no sistema de garantias de direitos. Então, é uma causa ainda secundarizada. E nós sabemos que causas sociais secundarizadas produzem a invisibilização de quem sofre, dos sujeitos que vivem a experiência que é negligenciada, secundarizada, diminuída. Por que não falar negligenciada? O próprio dado que a deputada trouxe nos fala sobre isso. São 600, pelo menos, 600 crianças e adolescentes em orfandade e feminicídio no Estado. E, me corrija se eu estiver errado, o projeto aprovado não ganhou relevância a ponto de ganhar toque de urgência, de ser objeto de apensamento, enfim, o processo legislativo não demonstra interesse nessa causa dado, de um lado, um dado objetivo. Aqui nós não estamos falando de um dado estatístico, estamos falando de um dado censitário. É possível identificar essas famílias, identificar essas mulheres vítimas, saber, inclusive, muitas vezes, a representante aqui no Mênus Ministério Público vai poder falar sobre isso, no caso específico da orfandade, uma parte da peça que acusa o homem agressor, justamente para tornar a pena mais relevante, é levar em conta o fato de existirem filhos. Então, nós usamos esse dado para fundamentar o processo, mas não cuidamos dessas crianças, nem das famílias que ficam com essas crianças, na maioria das vezes. Elas ficam abandonadas à própria sorte, vivendo um luto e uma revitimização quase que infinita dessa violência, que é reificada pela ausência de cuidados públicos. Então, nós citamos um pouco em que contexto se dá a orfandade. a coalizão tem defendido, nós nascemos inicialmente a partir da orfandade da COVID, pela curva que ela gerou em termos de casos, e nós avançamos coletivamente, uma instituição que tem atuado a partir de um conjunto de instituições, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Universidade Federal do Maranhão e outras que estão aderindo. E essas instituições fizeram todo um esforço de entender esse fenômeno. E o que nós fomos constatando, primeiro, é que existem dados sobre orfandade, que era um argumento dos governos de que não há dados, é difícil encontrar essas crianças, é muito difícil encontrar essas famílias, o que efetivamente não é verdade, não é mais verdade, nunca foi, mas agora não é mais, porque há dados consistentes. Então, o que nós estamos chamando de orfandade para ampliar, seja qual for a causa? É a ausência de um cuidador com quem, de fato, uma criança ou um adolescente tem vínculos de convivência. Então, essas duas condições são necessárias, vínculos, convivência e relação de cuidados consistentes. isso nos leva a um desafio, nem toda a orfandade jurídica do nosso ponto de vista é orfandade de fato. Eu posso ter no Oiapoque um homem, infelizmente, como muitos outros, que se recusa a cumprir seu papel parental, assumir suas responsabilidades de cuidador, que se ausenta de maneira quase que permanente dos cuidados com o filho que ele nem viu nascer ou uma filha, e essa filha está lá no Chuí, esse sujeito morre, essa criança que agora é adolescente com quem ele nunca teve contato do ponto de vista jurídico é órfão. Só que com ele ela não tem nenhuma vinculação e, portanto, esse luto provavelmente vai ser vivido como um luto de outro tipo, mas não é luto da orfandade de sentir a ausência por morte de um cuidador. Então, esse é o primeiro critério. O segundo, do nosso ponto de vista, é que, de fato, haja morte, para que a gente não use a orfandade como metáfora, ou seja, trazer outras ausências de cuidado como se elas fossem o luto da morte porque elas não são. Então, um sujeito que abandona o seu filho ou a sua filha, de modo geral, eu vou falar sempre no masculino porque não é tão comum, é muito pouco comum que seja uma mulher, quase sempre são homens, que negligencia, mesmo não completamente ausente, os cuidados a ponto das pessoas dizerem orfandades de pai vivo. Não são definitivamente orfandades. O que nós temos são situações de negligência e abandono e que devem ser tratadas como tal. Por quê? Porque, sobre o argumento de proteger essas crianças, o que a gente pode é estar premiando justamente esses fenômenos da masculinidade tóxica que produzem, no primeiro momento, a negligência, mas, no segundo, a violência. Então, é importante que a gente separe esses fenômenos, restringe a orfandade à morte e ela, inclusive, aos vínculos e trate, na forma da lei, obviamente, as outras formas de responsabilização, inclusive considerando que elas são reversíveis. Se a gente superar a nossa cultura punitivista, acho que o meu tempo está acabando em dois minutos ou três. Eu não estou vendo, tem cinco, estou vendo aqui. Ótimo. É isso? Eu ainda tenho cinco. Se a gente abandona a cultura punitivista, nós podemos dizer que é possível reverter escolhas de abandono emocional, de abandono parental. Processos formativos, processos de responsabilização podem, sim, reverter essas posturas e podem permitir, para além da chamada pensão alimentícia, que virou quase meme no Brasil, é a única coisa que dá cadeia no Brasil, de fato, é pensão alimentícia, mas, para além dessa chacota, responsabilizar os homens, não só para reconhecer o registro, mas depois para, de fato, entrar nos cuidados cotidianos e construir vínculos, é processo no qual nós, trabalhadores, atuantes, militantes dessa luta, acreditamos que pode ser, sim, objeto de uma construção. Da mesma forma, a questão das mulheres e dos homens presos. Por que isso significa orfandade de pai vivo? Porque isso isenta o Estado brasileiro de garantir condições adequadas para a punição. Punição não deveria significar a punição da criança, nem do bebê recém-nascido. Então, como construir processos que permitam que as pessoas paguem pelos erros que cometeram sem que nós condene, da mesma forma, as crianças a terem o afastamento total dos seus pais porque eles estão em condição de presidiários. Isso, definitivamente, não deveria ser sinônimo de abandono. Não deveria ser. Agora, também não deveria ser sinônimo de punição à cadeia. Então, uma parte do encarceramento em massa no Brasil é uma política que não ajuda definitivamente, principalmente, a primeira infância. Há outras formas de pensar responsabilização criminal e que a nossa cultura punitivista não aceita. Inclusive, a sociedade como um todo, não só um sistema de justiça que é, sim, bastante punitivista. De outro lado, e aí eu vou pegar, por conta do tempo, três aspectos que eu acho que são importantes para a gente seguir em termos do que seriam essas proteções devidas, pegando situações concretas. A primeira delas é a da morte materna. A gente tem dito, e é importante sempre repetir, fazem mais de 20 anos que o Brasil monitora a morte materna. como é que isso é feito? Uma mulher morre, de modo geral, 45 dias depois do nascimento da criança, até 45 dias, e isso é objeto de uma investigação, de modo geral. Se visita, se investiga ali na instituição como aquela mulher morreu, se investiga as causas, se visita a família dessa mulher, se contabiliza se o filho está vivo e quantos outros filhos da mesma mulher estão vivos, digitações anteriores, e, de modo geral, a equipe da saúde que faz isso vai embora para casa, preenche uma ficha, esse dado vira um número, uma razão de 1 por 100 mil que vai criar uma estatística que o Brasil chama de morte materna ou morte da mulher em idade reprodutiva ou idade produtiva. Então, a gente faz a gestão da morte e esquece da vida. Não se propõe a essa família nenhum protocolo de cuidados com essa criança, pelo menos uma recém-nascida, com essa família, quase sempre uma avó ilutada, um pai ou uma mãe quando é um casal ou um afetivo, ou duplo casal, etc. Outra situação é o do Cade Único. O Estado Fiscal no Cade Único não perdoa. Quem morreu perde o cadastro. Mas é só isso que acontece no Cade Único. Isso não gera nenhuma proteção para quem assumir aquela criança e precisar dela cuidar. Então, eu investigo se tem mortes no Cade Único para garantir que não se paguem benefícios, mas não para proteger as situações de orfandade que essa morte gera, dado que no Cade Único, de cada dez cadastrados, oito são mulheres e de cada dez mulheres cadastradas, oito são mães de crianças pequenas. A maioria delas menos de 12 anos de idade. E, por fim, o dado que a gente tem, que é o dado dos cartórios, que nos informa que no Estado de Minas Gerais nós temos mais de 6.100 crianças em situação de orfandade, 70% delas com menos de seis anos de idade e algo como 10% delas órfãos da COVID. Os demais são órfãos de outras causas que a gente nem sabe quais são. Temos que investigar. Então, não é um problema que não possa ser tratado, não é um problema sobre o qual a gente já não tenha investigações públicas. O que nós precisamos é de ações estatais dos diferentes poderes que cuidem, obviamente, cada um com a sua missão institucional, da proteção dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias. Eu agradeço pela oportunidade, deputada. Agradeço, Milton, pela sua explanação, inclusive destacando o que a gente considera, como é considerada essa questão da orfandade jurídica, da orfandagem real. Mas queria, Milton, também aproveitar a oportunidade para registrar que o projeto está tramitando aqui na casa, realmente não tomou ainda a prioridade necessária, ele está agora na comissão de fiscalização financeira e orçamentária, já passou pelas comissões temáticas. Eu espero que ainda nesse semestre a gente consiga avançar. Então, a gente vai acompanhando aqui, e nós daremos notícias, mas é lamentável a gente ter essa desassistência, vamos assim dizer, dentro dessa perspectiva que impacta a gente a vida de crianças e adolescentes. O Milton traz dados aqui que chamam muito a atenção do percentual de crianças nessa situação, sobretudo crianças na primeira infância. Não é, Milton? De zero a seis anos. Agora, nós vamos ouvir a presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região de Minas Gerais, Suelen Ananda Fraga. Suelen terá cinco minutos para as suas colocações. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Aproveito já para cumprimentá-la, cumprimentar a mesa. antes de detalhar os agradecimentos e os cumprimentos, eu vou me autodescrever, me autodescrever também. Eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, curtos, uma mulher negra de pele não retinta, tenho os traços característicos da nossa população negra, os dentes com uma fissura central, conhecida como diastemas, também bem característica entre a população negra, tenho os brincos longos em disco, formato de disco, uma blusa preta de botão, uma calça azul clara e um sapato branco. Essa é uma prática que utilizamos na gestão do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, de acessibilidade, como posicionamento também de político, de promoção e reconhecimento de diferentes leituras e visão e formas de ver o mundo. Preciso cumprimentar e agradecer primeiramente ao Milton da coalizão Neofandade Direitos, pela provocação ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, já em contato com a conselheira referência da comissão do SUAS, do Conselho Regional de Psicologia, a conselheira Caroline, pela provocação, Milton, que, junto ao Conselho Federal de Psicologia, tem desenvolvido a possibilidade do diálogo sobre o tema dentro do sistema conselho, na federação, nos outros estados também do Brasil. Agradeço a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já citada, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, uma grande parceira nas temáticas que nos atravessam diretamente, principalmente no que diz respeito ao tema tratado hoje, o tema da orfandade, como já dito aqui, o Conselho Regional de Minas Gerais acompanha as propostas, os projetos, os trabalhos que a deputada encampa aqui na casa na busca da garantia e promoção dos direitos da criança e do adolescente, principalmente no que diz a temática da orfandade, uma temática que precisa ainda ser melhor conhecida pela sociedade, em todas as especificidades que o tema demanda e exige, muito bem detalhadas anteriormente pelo Milton. Cumprimento e agradeço também ao Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, à Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, à Defessoria Pública de Minas Gerais, o Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, conselheiras e conselheiros tutelares também. E, como já citado aqui, a Comissão de Orientação em Psicologia e Políticas de Assistência Social do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, uma comissão atuante nas temáticas das políticas públicas em Minas Gerais e nas demandas também que precisam de uma articulação nacional para que tenhamos uma categoria de psicólogas, de psicólogos orientadas no trabalho e cuidado à sociedade que acessa as políticas públicas em Minas e no Brasil. O primeiro Seminário Estadual de Orfandade e Direitos no Estado de Minas Gerais tem como objetivo a construção de uma política estadual mesmo de proteção integral a crianças e adolescentes. Eu esqueci de citar, mas estou aqui com um pin do Cato Avento. Temos alguns símbolos importantes na luta da defesa da infância, da criança, do adolescente, o Cato Avento, a Gébera. Hoje estou com o Cato Avento pessoalmente. Trabalhei muito próximo ao Fórum de Erradicação e o Combate ao Trabalho Infantil aqui de Minas Gerais, o FECTIPA, coordenado pelo Elvira com o Sande. Passei dez anos em uma articulação e presença junto ao Fórum, entendendo também e percebendo a maioria do público do qual é exposto ao trabalho infantil, público oriundo de uma realidade de orfandade. Então, a falta de proteção e cuidado específico ao tema de orfandade expõe também a criança e o adolescente às situações de violência e vulnerabilidade que trabalham. Para já concluir, para já concluir, preciso citar que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais como parte de um sistema que é o Conselho Federal de Psicologia compõe hoje, preside o Conanda, a conselheira Marina Ponivas, é conselheira federal do Conselho Regional e do Conselho Federal de Psicologia, é presidenta do Conanda, Conselho de Direitos, Conselho Nacional de Direitos da Infância e Adolescência também, e tem seguido atenta e desdobrando para os demais conselhos as resoluções, as orientações no que tange a defesa da infância e adolescência também, principalmente numa resposta rápida à sociedade dos temas mais emergentes. Para o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, é uma marcação histórica realizarmos o primeiro seminário de Orfandade de Direitos, a partir da audiência aqui na Assembleia, em um ano importante, em que comemoramos 50 anos de exercício aqui em Minas Gerais, exercício do Conselho Regional de Psicologia aqui em Minas Gerais, e nos implicamos fortemente com as articulações com demais entidades, e principalmente conselhos de direitos, com a sociedade civil, com parlamentares, na busca de ampliação das políticas, das políticas públicas, das políticas públicas que visem a proteção integral da criança, do adolescente, mas principalmente no tema da orfandade. Preciso... Vou terminar, tá, gente? Eu fiz aqui uma fala um pouco maior, mais o poder de síntese tem que operar nesse momento. Preciso dizer que a gente trabalha nas orientações da categoria com referências técnicas, temos o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, que tem como missão pensar nos temas também da infância e da adolescência a partir das pesquisas realizadas no território, já é um compromisso agora do CREPOP e inserir a temática da orfandade também para melhor orientação à categoria e devolução de um bom trabalho à sociedade no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental. Entendemos que... Saúde física e mental. Entendemos que esse tema dentro da psicologia precisa ser ainda melhor trabalhado. A gente dá um passo muito importante com o primeiro seminário aqui em Minas Gerais por saber também que o período da infância e adolescência, principalmente da infância, no primeiro reconhecimento dos estímulos de sentidos da vida, o papel da referência, do vínculo com a pessoa de vínculo exatamente, de referência, organiza os processos de personalidade, de subjetividade, de potência também da vida da pessoa, da criança e do adolescente. para concluir, eu quero, para não deixar, inclusive, de citar, quero agradecer novamente o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Assistência Social, o Fórum Colegiado Nacional dos Conselhos Tutelares, a Frente dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, o Conselho Regional de Serviço Social, a Coalizão de Orfandagem e Direitos, dizer que o Conselho segue à disposição e esse é um primeiro movimento de maior incidência, orientação e evento que vamos compartilhar com a categoria, seguir compartilhando, mas também seguiremos em mais atividades e contamos com a parceria das entidades envolvidas. Um abraço a todas, boa tarde, bom seminário. Muito obrigada, Suelen, trazendo aí a contribuição do Conselho Regional de Psicologia. Agora nós vamos convidar a doutora Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré, ela que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a todas as autoridades, os integrantes dessa mesa, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, agradecer pelo convite e parabenizá-la por mais essa iniciativa, deputada, a senhora que tem esse histórico mesmo de atuação desde a sua primeira legislatura, na defesa de direitos da criança e do adolescente, iniciando, inaugurando a Frente Parlamentar pela Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes e tendo aí essa história brilhante na defesa dessa causa. Então, parabéns por mais essa iniciativa e a todos que ajudaram a organizar essa audiência pública, esse seminário. Eu fico muito satisfeita, muito feliz de estar aqui hoje, participando desse momento, porque vejo que é mais um momento em que nós estamos tendo uma oportunidade de vivenciar uma mudança de olhar dos órgãos e da sociedade sobre o fenômeno da violência. Historicamente, nós tínhamos, e o professor Milton já fez essa referência, nós tínhamos e temos um sistema que avalia a violência e que vislumbra esses atos de violência única e exclusivamente do ponto de vista criminal, da repressão punitiva. E tivemos isso, e essa prática, ela perdurou durante muitos anos e ainda perdura. Mas eu acho que nós vivenciamos, sim, hoje um momento histórico de uma mudança de olhar, um momento que já vem a partir dos estudos, das experiências, de uma mudança cultural e de uma mudança de lentes mesmo que vem acontecendo nos últimos anos. e, especificamente, na área de defesa de direitos da criança e do adolescente, acho que a gente vem acompanhando isso com diversas normativas que vêm sendo produzidas e publicadas em âmbito nacional, tendo um olhar diferenciado para a vítima, vendo essa vítima não apenas como um mero meio de produção de prova, como ela foi durante muitos anos, mas vendo a vítima como pessoa, como uma parte prejudicada, vulnerável dentro dos processos e com um olhar que visa também assegurar direitos da vítima, que visa assegurar tratamentos, o acompanhamento dessa vítima, para além dos processos judiciais, que são, claro, essenciais do ponto de vista da repressão, da criminalidade, mas que não são suficientes do ponto de vista social para a reparação dos problemas e das violências vividas. Então, nós temos hoje a Lei 13.431, o Decreto 9.605 e todos os outros atos normativos, a Lei Henri Borel, todos esses atos que vêm acompanhando, que vêm tendo, demonstrando mesmo esse cuidado do poder público numa tentativa de mudança cultural dos órgãos para esse novo olhar. Então, eu penso que estarmos aqui hoje é fruto de toda essa mudança e de uma nova fase que se inicia em todos os órgãos e no Ministério Público. Nós temos isso acontecendo de forma muito premente, muito veemente, com a inauguração de uma coordenação estadual de apoio às vítimas. Hoje estamos aqui com a doutorana Tereza Giacomini, que é a coordenadora estadual de apoio às vítimas e que, na segunda-feira, inaugura a Casa Lilian, que é uma casa voltada ao atendimento das vítimas em âmbito estadual, com projetos belíssimos de apoio à vítima e com um projeto, deputada Ana Paula, que seria muito interessante se ela pudesse tratar, trazer um pouquinho depois, que é o projeto Lutas e Lutos, voltado especificamente aos órfãos do feminicídio, já com os primeiros resultados, os primeiros produtos sendo produzidos, e que seria muito importante se tivéssemos a oportunidade de apresentá-lo rapidamente depois. Mas eu acho que esse novo olhar, esses projetos de lei que tramitam, tanto em âmbito nacional como também em âmbito estadual, eles têm essa função de chamar a atenção para essa população que, de fato, é uma população não vista, uma população invisibilizada. O professor Milton também falou, quando nós temos vítimas indiretas de um crime, essas vítimas, muitas vezes, elas são realmente deixadas de lado e não são computadas. Então, que bom que, ainda que tardiamente, esse momento chegou para que essas luzes sejam jogadas sobre esse problema e que pensemos e que essa oportunidade da coalizão nacional e desses movimentos que estão acontecendo também em âmbito estadual, sei que esses movimentos estão acontecendo em vários outros estados, nós temos acompanhado isso também, mas que bom e que oportunidade importante para que nós verifiquemos não apenas a necessidade de uma mudança nas políticas de assistência social, mas, sobretudo, mudanças na política de saúde mental, que nós pensemos em políticas de saúde mental que, de fato, possam acompanhar as vítimas de violência, as vítimas de traumas nas suas mais diversas formas, porque hoje nós temos um diagnóstico ainda que não necessariamente científico, mas certamente empírico, da ausência de políticas públicas no âmbito da saúde para o atendimento psicoterapêutico dessas vítimas, para que elas possam lograr superar as situações de violência vividas. E, principalmente, naqueles casos em que a violência não ocorre, como nós estamos falando nessas situações de órfãos da COVID, em que nem sequer esse dado é computado, porque a violência não chega ao sistema de garantia de direitos. Então, o Ministério Público se coloca aqui à disposição para ser um parceiro nesse processo e para que juntos possamos fomentar a criação de novas políticas e à visualização desse fenômeno. Muito obrigada. Obrigada, doutora Paola. É importante, doutora Paola, na sua fala, essa demarcação de novos tempos que estamos vivendo em toda a nossa estrutura aqui para uma atenção maior a esse público, a esse perfil que, de fato, passa invisibilizado, mas que é tão necessitado da nossa atenção, da atenção do poder público, de todos os poderes, especialmente no sistema de garantias de direitos. Eu queria aqui agradecer, antes de passar a palavra ao nosso próximo participante, agradecer a Cássia Vieira Melo, ela que é da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Minas Gerais, integra o comitê e também ajudou muito na nossa construção coletiva aqui desta audiência, mas hoje ela não pôde estar conosco por uma questão de saúde, mas ela tem sido uma parceira fundamental para a nossa discussão também nessa temática. Eu queria deixar aqui um abraço para a Cássia, não sei se ela está acompanhando virtualmente, Cássia, mas está. Então, que bom que ela está nos acompanhando, mas dizer que boa recuperação, que não seja nada de grave, mas saiba que essa audiência aqui, pela Contência, ela contou muito com a sua participação, já que ela está escutando, fala diretamente para ela. Então, muito obrigada, Cássia. Vou passar agora a palavra para o doutor José Honório de Rezende, juiz, integrante da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando aqui o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a deputada Ana Paula Siqueira e, desde já, estendo os meus parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, pelo desempenho, pela força, pela coragem, pelo entusiasmo, e pelo aquilo que ela é capaz de estimular e de criar. Fica aqui o meu reconhecimento pessoal a respeito da sua trajetória à frente da defesa de temas tão caros para a sociedade. Parabéns. Obrigada, doutor. Eu venho em nome do presidente do TJ de Minas, presidente Luiz Carlos, em que ele me incumbe de trazer ao conhecimento dessa casa que o Poder Judiciário pode responder a uma pergunta simples. O que tem sido feito pelo Poder Judiciário em relação à proteção integral de crianças e de adolescentes? Ouvindo o professor Milton e ouvindo a deputada, antes de responder a essa pergunta, eu me lembrei de um filme lá pós-segunda guerra mundial, A Menina que Roubava Livros. E esse filme traduz, traduz uma ideia que veio à minha mente imediatamente quando dá a apresentação dos relatos de crianças vítimas de feminicídio, quer dizer, vítimas também, porque se a mãe vem a óbito dentro de um contexto de tragédia familiar, ela também é uma vítima, talvez uma das vítimas mais potenciais. Mas o que existia na Europa no pós-segunda guerra mundial? Legiões e legiões de crianças perambulando pela Europa sem destino. E esse filme traz esse recorte, aquela cena daquele trem levando duas crianças a uma distância enorme em outro país, uma delas vem a óbito durante o trajeto, e vai ali mostrando todas as fraturas que o rompimento da convivência familiar representa na existência do ser humano. outro ponto, deputada, que também me chamou muita atenção, na infância, como um todo na vida de modo geral, nós somos, nós nos definimos ou nos criamos ou nos apresentamos a partir de criações de narrativas. E eu sempre me recuerdo da escritura Shimamanda quando vem a mim essas reflexões. como se estabelecem as narrativas em relação à infância e à juventude? Quantas narrativas nós temos? Quantos olhares nós temos dentro de uma sociedade que têm as suas diretrizes fixadas na Constituição no sentido de agir visando uma proteção integral e prioritária com o papel, com essa função estabelecida a todos? Muitas vezes, esse não avanço ou recortes de realidades parecidas com aquelas dimensionadas no filme, agora reportado, se perdem também em nossas narrativas. E, muitas vezes, isso reflete também a nossa falta de capacidade de agir. Aí eu volto à pergunta um pouco retórica que fiz, o que se esperar do Poder Judiciário? E aí, então, eu falo em nome do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olhando um pouquinho mais para trás, voltando, olhar para os anos passados, me localizo no ano de 2004, quando surge no cenário jurídico a emenda constitucional número 45, por essa emenda, diversas alterações foram definidas na Constituição Federal, e uma delas foi a criação do CNJ. Naquela época, nós tínhamos uma narrativa, um olhar, talvez até uma narrativa única, de que este órgão, ele viria para estabelecer um controle sobre o poder judiciário e atuar para diminuir a independência do juiz. Essa narrativa se consolida, se forma, deixo essa pergunta também no ar. Na infância, no âmbito do poder judiciário, ao longo dos 20 anos de criação do CNJ, nós não vamos encontrar um órgão com atuação tão presente, tão marcante, tão definidora, tão importante do que o CNJ. Há dois temas caros, todos os temas que envolvem o conflito humano são caros para o poder judiciário, mas há dois temas, desculpe o tempo. Pode ficar à vontade, doutor. Mas há dois temas que nos são especiais. O encarceramento, as pessoas que perdem a liberdade, então, o CNJ estabelece diversas ações de monitoração, de acompanhamento, de gestão desse sistema todo, nós temos o terceiro ou o quarto maior sistema carcerólico do mundo. Então, é um país que prende muito. E o outro tema é a infância e a juventude. Só para que vocês tenham uma ideia, como juiz da infância, no ano de 2022, o CNJ esteve na vara da infância de Belo Horizonte por quatro momentos para identificar o que estava sendo feito pela vara a partir dos vários mecanismos de controles que foram instituídos ao longo desses 20 anos. Então, a modernização do poder judiciário, a partir do momento, a partir do surgimento do CNJ, ele reflete uma modernização intensa na atuação em relação à infância. Nós temos uma meta hoje para ser definida no ano de 2027 de que 25% das crianças e adolescentes acolhidas no Brasil estejam acolhidas em família acolhedora. O ideal seria que elas não estivessem acolhidas, mas não temos como evitar essa realidade. Essa talvez é uma realidade que dificilmente a civilização vai conseguir deixar de conviver com ela. Então, a instrumentalidade da família acolhedora, ela vem potencializar de algum modo ações protetivas que vão refletir no desenvolvimento e na existência de crianças e adolescentes, na trajetória formativa e desenvolvimento delas, em especial da primeira infância. O que será levado, e essa é uma discussão que está sendo feita no âmbito do tribunal aqui, é de que a ideia nossa é que crianças até seis anos de idade, elas sejam, se necessário for, o acolhimento, que isso seja feito em família acolhedora, não no sistema de acolhimento institucional. Mas isso é um enorme desafio, porque o poder judiciário, dentro da sua missão constitucional, ele pode articular, agir de forma transversal, agir dentro de uma perspectiva de fomento, mas ele também tem seus limites. E aí ele precisa funcionar em harmonia com os demais poderes, para que essa construção seja efetivada. E o que que o presidente, então, determinou logo após a sua tomada de posse? Primeiro, o fortalecimento da Coinge, da coordenação, do órgão responsável pela articulação das ações das varas da infância em Minas Gerais. Coordenação da qual eu sou o responsável executivo. Como olhar com uma perspectiva definida em função de um planejamento estratégico, não de uma carta de intenções de fazer bem feito, de fazer o melhor que nós podemos, não, de forma objetivada. Nós temos um plano de ação. E não vou detalhar aqui, esse plano de ação ainda vai ser objeto de divulgação, mas dos vários pontos que esse plano contempla, e aí eu respondo a pergunta do que o Poder Judiciário pode fazer. Ora, o Poder Judiciário deve garantir o acesso à justiça às pessoas, mas como é esse acesso à justiça? É o acesso que, no modelo que temos hoje muitas vezes, uma criança passa a corrida cinco, seis anos, isso destrói a existência dela. Quando olhamos para isso, por várias razões, talvez todas tecnicamente justificadas, mas temos que compreender que o modelo é disfuncional, o modelo precisa ser revisto. Esse acesso à justiça nós precisamos qualificar e tornar eficiente. Além desse ponto, além dessa meta específica, várias outras foram definidas, não cabe aqui detalhar, porque consumiria boa parte da tarde para fazer isso. Mas, em atenção ao trabalho que está sendo feito nesta casa, o que o Poder Judiciário avalia, considera como de fundamental em relação à infância em especial, é que ele garanta de forma efetiva esse acesso à justiça dentro de um tempo razoável, que são parâmetros que estão na Constituição, e esse empenho que a gestão da presidência procurará realizar durante os dois anos pela frente. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada, doutor José Honório, por trazer as informações sobre o Tribunal de Justiça, e eu aproveito a oportunidade para informar todos os participantes que estão compondo aqui conosco, a audiência e os que são convidados também, e quem, ao final das apresentações, quem quiser fazer perguntas direcionadas para um órgão, uma representação ou outra, pode ficar à vontade, nós vamos ter um tempo aqui para os questionamentos. Agora, eu quero convidar ela, que é defensora pública, Eden Matar, para as suas considerações. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham presencialmente, virtualmente. agradeço à deputada Ana Paula, parceira da Defensoria Pública, parceira dessa causa de proteção, não só especificamente das crianças e adolescentes, que é o objeto hoje dessa audiência, mas também de vários outros projetos, dessa luta constante pela garantia dos direitos de cada um do cidadão e cidadãs brasileiros, especificamente do nosso querido Estado de Minas Gerais. o elogio vai também, não só à senhora como deputada, mas também de forma pessoal, à luta que a senhora tem tido na sua vida, que realmente engrandece e justifica também todos os passos que a senhora tem tomado nessa casa, que é a Casa da Cidadania. Na pessoa da deputada, eu cumprimento todos os demais componentes da mesa. Bom, já falamos bastante, cada um de nós com a sua visão, o Ministério Público aqui, o Poder Judiciário, o Conselho Regional de Psicologia, a deputada, o secretário Milton, prazer também conhecê-lo, a todos os que ainda não tive o prazer de estar com eles presencialmente. Mas, o tema da orfandade, salvo melhor juízo, e aí peço ajuda aos universitários, as pessoas aqui presentes, aqueles que trabalham também com o processo legislativo, ele não tem ainda uma garantia, não só em nível nacional, bem como em nível internacional. Nós temos um estatuto extremamente avançado, que é o ECA, todo mundo conhece, que fala sobre essa orfandade em dois momentos meio que indiretos. O primeiro, ou o direito da criança de ter os pais, primeiro como o dever de respeito aos pais e destes para com seus filhos, gerando aí, se for o caso, uma destituição ou uma reintegração familiar. E também, o direito de ciência da sua ancestralidade. Mas também, salvo melhor juízo, nós não avançamos nessa temática. não temos ainda uma legislação específica para a orfandade. E quando a gente fala da orfandade, muito me trouxe aqui a memória que o doutor Zé Honório trouxe, os seus conhecimentos grandiosos de muitos temas de leitura, farta, em vários ramos do conhecimento. Será que nós trabalhamos aí o luto dessas crianças? O que nós estamos fazendo para tratar esse luto? E o luto também da família, como foi dito aqui. Porque quando uma mãe morre vítima de feminicídio, ou quando um parente, um pai, ou a mãe morre por qualquer causa, nasce ali um luto para a criança, mas também nasce, e eu queria chamar a atenção, o luto para a família. Muitas vezes, essa criança é colocada na família extensa, avó, tios, quem quer que seja, e essa família também não está preparada. Aqui nós tivemos a exposição do Milton, que falou, a doutora Paola também, em relação ao cadúnico. Simplesmente ele se apaga, porque o beneficiário, que seria o morto, ele não mais existe, mas existe toda uma descendência, existem os laços que não deixam de existir por causa daquela morte. Nós tivemos ali, hoje, quer dizer, há pouco tempo, vários exemplos de catástrofes, a Covid, que matou 41 mil, tem 41 mil órfãos, pelos dados da Fiocruz, aqui do FMG. Nós tivemos aí, infelizmente, rendo aqui, meus sinceros pesares, ao pessoal do Rio Grande do Sul, quantos órfãos hoje temos, ainda nem catalogados totalmente, deputada, ainda em fase de prospecção. Tivemos aí Brumadinho, Minas Gerais, infelizmente, teve a cidade gravíssima, quantos foram? e não tivemos uma política até agora de apoio a esses órfãos de uma forma integral. Não é colocá-los em um sistema de registro público em que o sistema fala, olha, foram tantos órfãos, morreu aqui, está ali, a rede de proteção, o CREAS, ou quem quer que seja, fica sabendo desse órfão e ele é um número. Se o artigo 227 da Constituição Federal fala que a proteção da criança e do adolescente é integral, eu questiono aos senhores e senhoras, integral? Deixa uma interrogação aí para todos. Qual é essa proteção integral que se desfaz com a morte no momento em que a criança mais necessita desse apoio? Estamos aqui para discutir muito menos o tecnicismo do que a eficiência. Porque quando morre uma criança, perdão, gente, morre um responsável, um pai, uma mãe, essa criança muitas vezes é colocada de uma forma irregular sob guardas de terceiros, avós, etc., que quando vão fazer uma matrícula na escola, a gente carece aqui de apoio ao judiciário, também com a supervisão do Ministério Público, de entrar com uma curatela administrativa simplesmente porque aquela pessoa não tem representação, mas talvez ela não tenha sido orientada. Então, mais do que uma abordagem, eu sei que o meu tempo já está se esgotando, também não vou alongar, mais do que uma abordagem técnica, uma abordagem jurídica, uma abordagem de leis que são necessárias, sim, e é importante, deputada, que essa lei, ela não só seja aprovada, seja publicada, mas que ela seja refletivamente colocada em ação, e como que a gente vai conseguir isso? Com uma rede. Então, estar aqui em uma audiência pública é o primeiro passo de criar essa consciência do papel fantástico que a rede tem. e aqui nós poderíamos colocar quatro ideias para fechar a minha fala. Talvez, dessemos destaque no sistema de adoção àquelas crianças que são órfãs, para que houvesse uma atenção especial. Talvez também pudéssemos, por meio dos cartórios de registro de pessoas naturais, dos óbitos dos genitores, e ser comunicado aos órgãos da rede, para que a rede possa iniciar um trabalho efetivo de proteção àqueles órfãos. Podemos também pensar em dimensões coletivas, de ações coletivas, não só ações judiciais, mas de ações estruturais, de ações públicas, como, por exemplo, tivemos em Brumadinho, em que a Defensoria reuniu as coletivas e perguntou quais são as suas necessidades. E, por meio disso, nós criamos estratégias jurídicas e extrajudiciais para que essa orfandade seja defendida. E, finalmente, a importância da atuação da rede e de fluxos dessa rede, para que não haja ruídos, para que essa rede possa trabalhar de uma forma efetiva, para que não seja apenas um psicólogo em uma sala para apoiar aquela criança orfã, mas que aquela criança tenha um psicólogo, que tenha um assistente social, que tenha a escola como apoio, que nós tenhamos a rede de saúde preparada, que tenha um judiciário que está atento ali e está às demandas de crianças e adolescentes. E não é por participar da infância e juventude, mas a vara da infância é exemplar nisso, nessa proteção. Então, finalizando, que nós possamos estar todos juntos nesse planejamento, com uma participação também do Estado em termos de orçamento e participação também da sociedade, do Estado e do poder público, de todos os órgãos, para que esses órfãos sejam, como a doutora Paula falou, vistos como vítima e dados a ele a atenção prioritária. Lembrando que é de cunho constitucional que devemos tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Portanto, tratar da orfandade não é criar privilégios. Tratar da orfandade é exercer o nosso papel de proteção suprema e integral a crianças e adolescentes. Agradeço a todas e todos. Muito obrigada, doutora Ellen. Eu queria aqui fazer uma correção. Chegou para mim no decorrer da fala da senhora aqui a correção da nominata. a doutora Ellen Ellen Matar, defensora pública, coordenadora da Dedica Civil, BH, Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Desculpa, doutora, não ter feito aqui o registro adequadamente, mas muito importante a sua participação e a participação da Defensoria Pública conosco, não apenas nessa pauta, mas em várias outras que tangem a garantia de direitos da nossa população. Nós estamos tratando de um público que é um público vulnerável, é um público que precisa dessa assistência da Defensoria. E a senhora bem lembra de situações também que marcam um grande número, que deixam um grande número de ófãos, como na questão do crime ambiental aqui em Brumadinho, dessa tragédia, a gente no Rio Grande do Sul, que é fruto, inclusive, da ação humana desses problemas que nós temos aí com a falta de cuidado com o nosso meio ambiente. É muito importante porque, quando a gente provoca, a gente, uma audiência como essa, Marcelo, que alegria tê-la aqui conosco, e que a gente se propõe a trazer esses dados, a trazer essas realidades, a tirar esse público da invisibilidade, é lembrar que é por um número grande de fatores que a profundidade acontece, pelas questões naturais, a perda da vida, para as questões que impactam, pelas questões dos crimes, como na questão do feminicídio, das tragédias climáticas, dos inúmeros acidentes de trânsito que a gente tem também, que acabam deixando, ceifando muitas vidas nas nossas estradas, do Brasil. Então, é muito importante, como o Milton bem colocou, essa é uma questão que ela não pode continuar secundarizada dentro desse nosso sistema. Eu queria aproveitar também só para fazer aqui uma volta também aqui na contribuição do doutor José Honório, de como que o tribunal realmente tem essa dedicação e esse cuidado com a parte da infância e juventude. E ele traz a reflexão do livro, do filme, quem não assistiu ainda, sugiro realmente que assista, A Menina que Roubava Livros, talvez seja uma das traduções de livros em vídeo mais fidedignos que eu acompanhei nos últimos tempos e que, de fato, mostra o quanto que naquela realidade europeia, o quanto que isso foi marcante na vida daquelas crianças, aquelas crianças que estavam ali sempre lidando também com essa perspectiva da morte, sempre essa cena também da morte que vai chegando. Então, só complementar aqui, doutor José Honório, que eu tinha notado aqui, mas esqueci de falar da importante lembrança dessa obra, que, inclusive, é para mim uma das obras mais belas dos últimos tempos produzidas aqui no mundo. Vou convidar agora a Fernanda, Fernanda Flaviana Martins, que é professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Minas, escola, Fernanda, da onde eu tenho o maior orgulho de ter me formado, de ter saído de lá assistente social e da imensa emoção que tive ao ver lá no hall do site da PUC-Minas e lá, deputada Ana Paula Siqueira como uma aluna notável da PUC-Minas. Mais bem. E é isso mesmo, Ana Paula, nós temos a honra de ter você como aluna, ex-aluna da PUC-Minas, então, você é luz e ilumina para muitos alunos, eu sempre digo, nós precisamos, principalmente as mulheres, ocupar esses espaços. Então, você vem aí, de certa forma, trazer essa bandeira para que nós ocupamos cada vez mais mulheres, assistentes sociais, esse espaço. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo exemplo que você é, Ana Paula. Cumprimento a Ana Paula, cumprimentando todos e cumprimentando aqui o Milton, que está do meu lado, que é o responsável por essa colisão maravilhosa, importantíssima, implantada nesse país e está movimentando o país, não é só Minas. Essas espaços, discussões, reflexões estão ocorrendo no Brasil todo, eu tenho acompanhado, meus colegas do movimento nacional estão participando, então, vem movimentando, dando luz, jogando luz a esse tema que é tão invisível. Eu queria aproveitar, antes de iniciar aqui, cumprimentar a equipe da Providence que está aqui, Flávia, Luiz, Agil, Jacques, Sônia, porque são as pessoas que abriram a porta para que eu pudesse falar hoje dessa pesquisa da PUC Minas, que foi realizada no projeto Providência da Providence. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente, eu tenho dez minutos, então, fiz escolhas de não se alongar muito, mas, porque eu não vou apresentar os dados quantitativos, eu vou me prender aqui aos dados qualitativos, para que eu possa ser a voz das crianças e das famílias que não estão aqui presentes neste momento, que tanto sofreram nesse período de pandemia. Ao final, eu trouxe um relato de uma jovem que perdeu a mãe, vamos ver se dá tempo nos meus dez minutos, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, mas no sentido de provocar vocês à reflexão. Vocês já me conhecem, meu nome é Fernanda Flaviana, que represento a PUC Minas, mas também sou do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária e diretora da Providence, Ação Social Arquidiocesana, onde a gente executa vários serviços na área da infância. Aqui que eu passo isso. Então, eu vou apresentar um pouco a pesquisa, ela está aqui para entregar para o Milton daqui a pouco, é uma pesquisa que começou como estudo, virou livro, porque a PUC Minas achou muito importante que esse livro fosse registrado, algumas pesquisas do período da pandemia, para que se vier outros momentos como esse, que a gente possa ter uma forma também de enfrentar, porque a pandemia ela mexeu com todo mundo, ela não mexeu só com as crianças, adolescentes, as famílias, mas com todos nós, todos que estão aqui, passamos por momentos difíceis, a rede, o sistema de garantia de direito, então, é um registro que fica aí para o nosso país, para a gente tentar compreender o que foi, e espero que não passemos mais por isso. Então, é o resultado de uma pesquisa grande, eloquente, qualitativa, teve a participação dos alunos da PUC Minas, o apoio da equipe técnica da Providence, então, aqui um pouco desse resultado. Aconteceu em três comunidades aqui em Belo Horizonte, que é um retrato, porque nós vivemos num país desigual, de injustiça social, onde a renda concentra-se em 1% da nossa população, então, embora seja um estudo pequeno, que contou com 370 crianças e adolescentes e suas famílias, é grande também, porque, de certa forma, ele traz aí um retrato dessa sociedade. Então, ele foi realizado em comunidades aqui em Belo Horizonte, Vila Maria, Aglomerado, Itacoariu, e aí eu trouxe alguns pontos relevantes de cada comunidade, no final, fazendo algumas considerações. Então, foram várias violações de direitos nesse período de pandemia, várias vulnerabilidades, a COVID-19, ela impactou muito a vida de várias crianças e adolescentes, principalmente as que moram em comunidades, porque a rede de proteção fechou toda, todos nós queremos nos proteger. E aí eu posso, com orgulho, falar que essas pessoas que estão aqui manteram as portas abertas, nós tivemos um plantão social, e foi nesse espaço que nós atendemos diversas famílias, crianças e adolescentes, muitas vezes chegaram machucadas, tanto na alma quanto no corpo, vítimas de violência, porque muita a violência contra a mulher e contra a criança e a adolescente na pandemia aumentou em 30% no nosso país e nosso Estado também. Então, muito obrigada a vocês que lutaram bravamente e que ali estava um ponto de luz para que as famílias pudessem estar ali firmes e fortes e pudessem dar essa força para elas nesse momento. O desemprego, de certa forma, nessa região é altíssimo, ele se agravou nesse momento, a negligência marcou esse período pandêmico, acompanhado, às vezes, de violência intrafamiliar, psicológica e até de abandono. A insegurança alimentar e até mesmo a fome aumentou por conta da alta desemprego e da baixa renda. E, gente, não adianta falar assim, tinha bolsa, tinha isso, mas a distribuição tem que ser pensada nos períodos pandêmicos. Não adianta ter ali no apoio, naquele supermercado para buscar, tem que ir lá no território, tem que levar a comida, o alimento para as crianças, para as famílias, porque não tinha nem como descer, não tinha como se deslocar, sair ali da comunidade e vir, descer para buscar, não tinha o transporte. Então, pensar isso é muito importante. O projeto Providência, Unidade de Itacoariu, marcou muito a questão da diversidade de vulnerabilidades. Hoje, essa região, ela é considerada da região com os maiores indicadores de violação dos direitos da criança e adolescente e da mulher também. A questão da saúde mental se mostrou presente, o tráfico, de certa forma, também é uma região de tráfico de drogas muito grande. A gente percebe que as crianças e adolescentes sofreram diversas violências, violências, eu falo que não foi uma violência, foram várias. Por mais que você sofre uma violência física, ela é psicológica. também, no período então de pandemia, muitas vezes, o violador estava dentro da própria casa. Então, muitas crianças também não conseguiram cumprir o isolamento, o áudio, ali sumiu, o isolamento social, não conseguiram, são casas pequenas. Então, a gente começa em violação dos direitos mesmo, até de não ter o direito à habitação, o desemprego, a pobreza agravante, a segurança alimentar, infelizmente, fez parte do contexto de milhares de crianças e adolescentes no nosso país. A unidade Fazendinha fica no aglomerado da Serra. Sobre os problemas de saúde, registrou-se depressão, ansiedade, diabetes, escuzofremia, epilepsia, hipertensão. Várias doenças são agravadas nesse período. Infelizmente, a pesquisa nessa região apontou um agravamento da saúde mental. E o uso da medicação, diuzepam, cronizepam, fluoxetina, risperidona, e por aí vai diversos medicamentos. Na unidade Fazendinha no aglomerado da Serra, chama muita atenção as mães solos. Elas estavam sozinhas. Quando falamos de ofandade, vou contar um caso de uma criança que perdeu a mãe, porque vou contar um caso só, porque não dá para contar vários, mas o que acontece é que ela já está sozinha, a criança. A mãe, às vezes, está sozinha com as crianças. E, quando essa mãe morre, essas crianças ficam sozinhas. Então, precisamos prestar atenção nisso. São mães solos representadas pelas famílias monoparentais, simples ou extensa. Representa que 50% se tornam ainda mais vulneráveis. E, sobre as crianças atendidas nos plantões, toda vez que recebíamos as crianças, era marcado por muita ansiedade, por muito medo. o pedido para que pudéssemos retornar às atividades, à escola, não está aparecendo para vocês, nem que para mim, eu vou continuar falando aqui. A COVID, então, não poder tocá-las, gente, elas irem, pedir para nós não mentir, que dia que vai voltar, não ter acesso à escola, se fazer presente mesmo, distante, foi desafiador. Eu também acho que muitas pessoas falam assim, as crianças abandonaram a escola, elas não abandonaram a escola, elas não tiveram condições de estar na escola. Isso não é verdade, elas queriam estudar, mas onde há fome, onde não há nada, não tem computador, não tem internet. Então, isso é um ponto para se pensar em momentos como esse. Então, foi tirado o direito à educação no período da pandemia por falta disso tudo. As famílias representam a realidade complexa e vivendo em constante transformação. lutando para manter os laços ali, tão difícil. Você imagina, porque a fome, gente, ela gera violência também. A gente fica nervoso, ansioso, gera depressão. No estudo, mostrou muitas mulheres com tentativa de auto-extermínio. Então, é realmente chocante. Foi uma pesquisa muito impactante para mim, para as pesquisadoras que estávamos ali com elas. Famílias, muitas vezes, não sabiam lidar com essa situação, precisando de uma rede de apoio, de uma equipe de apoio buscando a superação dessa condição. Aqui, eu apresentei a pesquisa para a comunidade, a pesquisa foi feita no período da pandemia. Então, ela realmente foi num momento de muita fragilidade, impactou diretamente, cotidiano, de todos nós, das famílias também, a incerteza do alimento, a perda do emprego, conflitos conjugais. Então, esse, o plantão social, foi um espaço também de expor suas emoções. A preocupação da família, a desesperança, a ansiedade, a depressão, a preocupação com a saúde dos filhos, as cobranças pela educação e sustento das famílias, a tristeza, a sensação de incapacidade, de medo, de não saber como é o dia seguinte, se vão ter o alimento ou não. Mas o desejo de felicidade pelos filhos estava ali, de melhoria. Mesmo essas mulheres que bravamente lutaram, muitas vezes também elas reerguiam e continuavam ali. Os homens sumiram de cena, o pai sumiu de cena, mas as mães, corajosamente, estavam lá, duramente, mesmo com fome, com seus filhos, ali, superando essa situação. Sofreram diversas violências, como já foi falado. Eu digo que foi uma sobrevivência inexplicável. Até hoje, isso me comove muito. Foi uma pesquisa difícil de fazer e muito duro de ouvir essas famílias. Muitas numerosas, com 13 filhos, 10 filhos, e também com um número grande de expectativa em relação ao dia seguinte. Pensamentos negativos, desejos de extermínio da própria vida. Todas as famílias reveram ter sofrido de depressão, solidão, ansiedade, nesse período, e todos reveram que perderam alguém da sua rede de apoio, da família ampliada, extensa, pela Covid-19. Vou correr aqui mais um pouquinho. De fato, o que chama atenção em todas as famílias entrevistadas eram mulheres, em sua maria, cuidando sozinhas de seus filhos. Em momento algum, pensaram em abandoná-los, mesmo tendo muita dificuldade de cuidar, porém, a ausência do pai chama atenção. Vale estudos de ausência de pai, gente. Com a mudança da sociedade, os modelos de família, da diversidade, precisamos, sim, olhar para esses pais. Ele tem que voltar à cena. Ele também é uma pessoa, figura importante para as crianças e adolescentes. Mas todos mantinham-se firmes, seguiam em frente, sempre com desejo de felicidade para as suas famílias. Aqui são as pesquisadoras, Sofia, Patrícia, Sarah não estava no dia do lançamento. São famílias numerosas, não deixaram de expressar suas dificuldades de educar. As crianças acabaram por abandonar a escola, como eu disse para vocês, a maioria, perdendo anos escolares, infelizmente, mas não abandonaram, não tiveram condições. Famílias são vítimas de ausências das políticas públicas efetivas. E elas se sentiram muito impotentes, muito tristes, foi muito doloroso ouvi-las. A situação cotidiana é sentida como insuperável, insolúvel, um verdadeiro pesadelo que parecia não passar. Esse estudo permitiu concluir que o período de isolamento social da pandemia do COVID-19 foi bastante complexo, difícil para todos nós. Imagina para nós que temos tudo dentro da nossa casa. Foi duro, gerou ansiedade para nós, dificuldade. Nós vivemos o pós-pandemia ainda, é duro, muita gente vivendo muita coisa. Imagine onde não tem nada, onde a casa é pequena, você tem que fazer isolamento, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, onde não tem nem o que comer. Então, foi muito difícil mesmo. Então, uma coisa que é importante a gente colocar, que é importante a gente pensar esse momento, foi difícil para todos, mas políticas públicas mesmo, que abraçam a família como um todo, e a rede de apoio também em situações de emergência, que considera a situação real das famílias, no que se refere, principalmente à segurança alimentar. Elas passaram, foi fome, essa palavra é dura, mas foi fome o que essas famílias sentiram. Quantas mães falaram para mim assim, eu não comia, meus filhos falavam assim, come, mamãe, mas eu não podia comer, porque senão não ia ter o que comer, eles não teriam o que comer. E quantas não tiveram o que comer? Porque a gente tem que pensar que tem que chegar até lá. A gente trabalha em regiões onde as crianças moram em lona, em casas de madeirite, muitas delas. Então tem que fazer chegar o direito a elas, que é um direito constitucional que está no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o artigo 4º. Educação, geração de renda, assistência social e acompanhamento familiar. Então esse estudo não se esgota, ele é enorme, ele é muito grande, mas eu queria falar um pouquinho do pós-Covid-19. Ele está aí, gente. Nós estamos demorando muito, sabe, Milton? Muito ainda, você que está com essa bandeira, estou com você, estamos juntos aqui com o sistema de garantia de direito, mas é urgente, não é fácil perder um pai ou uma mãe para a pandemia. Será que a gente sabe o que aconteceu com essas crianças? Então é importante entender que não é esse número aí, não, esse número está errado. Há uma subnotificação de casos pela má gestão que foi feita a pandemia, pelo não querer registrar, porque não querer mostrar que essas violações ocorreram. Temos que ter precisão de quantos crianças adolescentes se tornaram órfãos. assim, essa análise, ela vai aglutinar um retrato da pandemia. Pessoas mais pobres estavam mais vulneráveis. Neste contexto, a pandemia ampliou as desigualdades sociais, infelizmente. Com isso, não temos precisão dessa conta, de quantos são. Mas sabemos que muitos não tiveram o direito de despedir dos seus pais e vivenciar o luto. Eu trabalhei durante toda a pandemia, eu não tive como fazer o isolamento. O trabalho atende, a gente atende milhares de pessoas nessa cidade, principalmente a população de rua. Então, essas crianças, essas famílias, não puderam sequer despedir, viver esse luto. Foi muito triste. Imagine falar para uma criança, de repente, leva uma pessoa e que ela não pode despedir, que ela não pode ver. Isso é muita dor e elas vivem isso até hoje, esse trauma. Então, nós temos que pensar que são crianças que trazem questões subjetivas e traumas que vão carregar para o resto da vida. Nós temos uma dívida com essas crianças. E aí é preciso, o pós-pandemia ainda percebe-se um agravamento da saúde mental dessas crianças. Eu queria ler o caso da Ana, se for possível, em um minuto, para vocês. Posso ler o caso? Pode ler. Pode sim, professor. Ali é a irmã da Ana. Então, é difícil a gente não se emocionar, porque foi muito duro, sabe, ouvir. Não foi uma tarefa, não foi uma pesquisa fácil de fazer. Então, a gente realmente se emociona, neste momento, de poder ser um pouquinho a voz delas. Então, essa adolescência, criança, na época, 11 para 12 anos, Ana, eu mudei os nomes, para preservar a imagem, a Ana, a mãe faleceu na pandemia, moravam só as duas, numa relação de muito, muito afeto, ela amava muito a mãe. A mãe era a pessoa que fazia tudo para ela, é que levava na escola, é que fazia o bolo junto, é que ensinava, é que dialogava, elas estavam muito juntas. Os outros irmãos eram mais velhos, já tinham vida própria, e aí a Ana vivia com essa mãe. Ela tinha contato com os irmãos e sobrinhos, porém, não eram tão apegados. Com o falecimento da mãe, a irmã Manicúria assumiu, de modo informal, os cuidados com Ana. contudo, se barrou em algumas dificuldades, como Ana entrou em um estado enorme de depressão, com a morte da mãe, ela tinha uma adolescente obesa, essa obesidade dela se agravou, ela enfrentou diversos problemas de saúde, ela teve que fazer uma cirurgia urgente, e na escola também sofreu muito bullying, além de dificuldades de locomoção por causa do peso em excesso. Então, ela viveu um sedentarismo muito grande, ela não conseguia se mover, mais sair de casa. Como não tinha guarda judicial, isso é uma coisa, doutor, o Zé Honório está aqui, que bom, importante, ela enfrentou muitas dificuldades para conseguir consultas, matrícula na escola, acompanhamento médico, psicológico para adolescente, não conseguia matricular na escola, além do preconceito ao dizer para as pessoas que iria assumir a irmã por ser uma mulher casada. Dizia que a adolescente iria interferir na rotina de casamento e do esposo. mesmo assim, ela não desistiu de acolher a irmã. Mas essa questão do processo judicial, de ter a guarda, foi longo. A gente queria colocá-la como jovem aprendiz, a Gil está ali, acompanhou ela, eu acompanhei, eu estive na casa de muitas dessas crianças que a gente está falando aqui, pessoalmente, e a Ana foi que eu fui muitas vezes com as meninas. Então, com a nossa intervenção social e jurídica, a família conseguiu obter a guarda judicial do adolescente. Em família, os irmãos escolheram a Maria, que é a que está ali, para ser guardinha. Ali a nossa equipe entregando para ela, aí a guarda. Após encaminhamentos à adolescente para a vaga de jovem aprendiz, porém, antes de finalizar a contratação, a irmã decidiu desistir do processo, porque a Ana, gente, ela ainda tem muita dificuldade, ela não viveu o luto, ela não consegue sair de casa, ela não consegue assumir um trabalho de jovem aprendiz. Isso são as sequelas do pós-Covid. Ela ainda não superou a morte da mãe, não poder ter despedido da mãe dela, doeu no fundo da alma dela. Alegando, então, a irmã alegou que achava melhor investir nos estudos, no acompanhamento psicológico da irmã, alegando que a mesma ainda não está preparada para assumir essa responsabilidade. Ana ainda sente dor no coração, ela ainda sente falta da mãe, ela ainda vive esse processo, e é por elas que a gente precisa de políticas públicas, de apoio a essas famílias que assumiram essas crianças, esses adolescentes que perderam seus pais na pandemia. Isso é urgente. Então, aqui fica o apelo pela Ana e por todas as crianças e adolescentes que foram vítimas e viraram órfãs no período de pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Triste demais, Fernanda, a gente rememorar esse momento trágico da nossa, da história, da história da humanidade com o Covid, tantas sequelas que foram deixadas na nossa sociedade, para além das questões da orfandade, o aumento das questões ligadas à saúde mental, à saúde emocional da nossa população. Estamos no mês de setembro amarelo, também importante temática para refletirmos, mas obrigada, obrigada pelo estudo, esse estudo vai ficar à disposição para que a gente possa consultar, não deu tempo de ler, o tempo nosso aqui é curtinho, mas vai ficar à disposição para consultas também de todos que quiserem. Obrigada. Vou ganhar um livro aqui, gente, só um minutinho. Bom, agora eu quero convidar aqui a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Andresa de Oliveira Lima, a minha presidenta, não é, Andresa? Eu sou membro lá do Conselho, então estou aqui também nessa condição de conselheira. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Dizer da honra também de fazer parte aqui dessa composição de mesa e parabenizar a deputada por todo o trabalho, pela trajetória. Eu também me formei na PUC, também sou assistente social. Então, é uma honra saber que temos profissionais da nossa área de serviço social que continuam o legado, trabalhando incansavelmente para... em prol das nossas crianças, da nossa juventude, dos nossos adolescentes, das políticas públicas, das garantias de direito. Parabéns, deputada pelo belíssimo trabalho e, em seu nome, eu também cumprimento a todos da mesa. Bem, eu serei breve. Acho que muito já foi dito aqui sobre a importância desse seminário. Então, para mim, é uma honra, como falei, fazer parte da abertura desse seminário sobre orfandade de direitos. Quero agradecer também a Colisão Nacional da Orfandade dos Direitos pela promoção desse evento, que é essencial para esse avanço dos direitos da criança e do adolescente em situação de orfandade. Sabemos que vivemos um período, uma época de muitos desafios e de grandes responsabilidades. A orfandade é uma realidade que, como muitos aqui já colocaram, invisibilizada. e é uma condição que afeta profundamente o desenvolvimento e o bem-estar e as oportunidades de milhares de crianças e adolescentes. E não é diferente aqui no nosso estado. Quando falamos de orfandade, não nos referimos apenas na perda desses pais e dessas mães biológicas, mas também daquelas crianças que, por muitos motivos e circunstâncias, estão privados do cuidado, da proteção, do amor que uma família deve proporcionar. É nosso dever, e aí eu me refiro enquanto representante da sociedade civil aqui, de garantir a essas crianças e esses adolescentes o pleno acesso aos direitos que estão previstos no ECA. e que esses possam crescer em ambientes que possam promover esse desenvolvimento de forma integral. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Minas Gerais, que tem a oportunidade nesse momento e honra de presidir, junto com os meus companheiros, e aqui destaco a presença, como a deputada já colocou, que ela faz parte do nosso Conselho. nós estamos atuando incensantemente nessa promoção e defesa desses direitos. Nossa missão é de assegurar de fato que as políticas públicas sejam eficazes e desenvolvidas, implementadas e monitoradas, garantindo que nenhuma criança e adolescente fique desassistido. Sabemos que o papel do Estado é fundamental nesse processo, mas não podemos esquecer dessa mobilização da sociedade civil. E aqui eu reforço a importância dos vários atores que compõem as políticas públicas e a importância de que esses atores possam dialogar para que, de fato, essa garantia de direitos possa se concretizar. E aqui muito se falou da educação, da saúde, que são atores também importantes nesse viés, no cumprimento dessas políticas, principalmente quando se fala de orfandade. Então, a importância de que esses atores sejam envolvidos nesse processo é fundamental. Nossa missão é, de fato, garantir esse cumprimento das políticas públicas. E esse seminário é um exemplo claro de força que a união de esforços pode ter na construção de um futuro para essas crianças e para esses adolescentes. Os desafios que enfrentamos são muitos, já foram ditos aqui, frutos de uma pandemia, de processos de violência, de várias formas. e a orfandade cada vez precisa mais desse espaço de diálogo, de construção e de visibilidade, para que, de fato, os recursos e programas possam apoiar, inclusive, o apoio de acolhimento. No entanto, também somos movidos pela esperança. Esperança é essa que se dá através de diálogos como este, que possamos construir, de fato, soluções concretas e duradouras para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. É fundamental que as discussões de hoje e dos próximos dias resultem em propostas concretas e que possam ser transformadas, como aqui proposto, em políticas públicas efetivas. precisamos pensar em estratégias que garantam não apenas a proteção imediata dessas crianças e desses adolescentes, mas também seu desenvolvimento a longo prazo, sua inserção social, educativa, profissional e a construção de um futuro digno. Gostaria de finalizar aqui, convocando a todos os presentes que se comprometam com essa causa, porque ela não é uma causa só dos conselhos, dos fóruns, dessa casa, mas é de toda a sociedade. Então, é importante que a gente continue pensando nessa realidade que até então estava esquecida ou não tão visibilizada. E é importante esse trabalho conjunto, de forma coordenada, integrada, para que nenhuma criança e nenhum adolescente seja esquecida. Agradeço a presença de cada um que aqui está presente e espero que este seminário seja um marco, de fato, na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes em situação de orfandade, em especial aqui em Minas e nos demais territórios do nosso enorme Brasil. Que possamos sair daqui hoje com a convicção de que podemos, devemos fazer a diferença para que esse público, de fato, essas crianças possam ser assistidas na sua integralidade. Eu agradeço mais uma vez em nome do SED, de QMG, o convite e nos colocamos à disposição, deputada, para continuarmos esse trabalho, que eu acho que aqui é só uma ponta, o início de todo esse processo que já começou, mas que ele precisa de fato dar continuidade. Muito obrigada. Andressa, nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, você que recentemente tomou posse da presidência do SED, que é muito me orgulha fazer parte desse conselho pedido pela sociedade civil, e estou te ouvindo dizer aqui, olhando ali para o Marcelo, que também foi meu presidente do CMDCA de Belo Horizonte, quando o presidente foi, estou com meus dois presidentes aqui, e dizer que essa nossa caminhada no compromisso com os direitos das crianças e adolescentes já é muito antiga, muito antes de eu estar como deputada estadual, muito antes de eu entrar para a caminhada institucional da política, nós já caminhamos assim, quando eu estava no conselho municipal, era num outro momento, antes mesmo de eu ter tido os meus filhos, então, a gente vem porque, de fato, é muito comum a gente dizer assim, o futuro do Brasil são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, e às vezes a gente se depara com uma vida tão dura que as nossas crianças, adolescentes e jovens vivem. por alguns momentos a gente chega até a temor desse futuro, são crianças abandonadas, são crianças cerceadas dos seus direitos, crianças violentadas, jovens sem oportunidades, então, que futuro é esse que a gente está oferecendo para esses meninos e meninas que, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são seres que devem ter prioridade máxima na oferta das políticas públicas do cuidado e da atenção do nosso Estado. Essa é a motivação que a gente está aqui numa atuação hoje institucional política, mas é um compromisso de vida, porque, de fato, a gente quer uma sociedade justa e igualitária para todos e para todas, especialmente para as nossas meninas e meninos. Obrigada. Andressa, tenha certeza que a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente vai te acionar mais vezes para que você possa estar aqui conosco nesses debates. Eu queria também muito agradecer a presença da Eliana Quaresma, que está aqui com a gente também, Eliana, companheira de longas caminhadas, também militante, atuante, comprometida com essa causa. Obrigada, Eliana. Agora, nós vamos passar a palavra para a representante do Estado, do governo do Estado, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social, Bárbara Queiroz, aliás, a secretária, aqui vem todo escrito o nome dela, Alessandra, Alê Portela, foi colega deputada, hoje secretária da CEDESI, representada aqui pela Bárbara Queiroz Abras Franco, assessora-chefe de Relações Institucionais da CEDESI. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da deputada Ana Paula. Agradecer e apreciar publicamente as falas de todos, porque isso mostra que o compromisso com as crianças e com os adolescentes desse Estado, ele não é de um órgão, ele não é de uma pessoa, ele não é de uma entidade, ele é de todos nós e mostra o tanto que todos estão muito empenhados. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o quanto a infância e a adolescência são relevantes para o Estado, principalmente quando se coloca, como a própria deputada acabou de falar, como o futuro do Brasil. Só que o futuro do Brasil, ele fica vulnerável a partir do momento que essas crianças e adolescentes sofrem agora. O problema delas é agora, o problema delas precisa ser resolvido, precisa ser sanado agora. E nós temos muitas responsabilidades, nós todos aqui na mesa, como representantes destes órgãos prioritários para essa atuação. Então, eu queria ressaltar também a função do governo como orientador, capacitador e estruturante das políticas públicas a nível municipal e interlocução com os outros órgãos e entidades também. O Poder Judiciário, como responsável também pelos dados de adoção e o controle dos cadastros, também os municípios como responsáveis pelos acolhimentos, pelos serviços públicos de assistência social, entre eles, a proteção básica, média, alta complexidade. Então, reforçar que hoje o Estado, ele enxerga no processo de orfandade que, infelizmente, ainda é uma realidade e, apesar do seu juiz José Honório ter comentado que, provavelmente, a gente não vai ver uma mudança cultural nesse país a ponto de a gente acabar com esse problema, com proteção, promoção e prevenção, principalmente, uma das nossas importâncias é realmente essa mudança de cultura para que essas crianças não voltem a passar por isso de novo. É realmente evitar que essas vulnerabilidades, essa falta de oportunidade seja presente na vida das mães, das crianças, dos adolescentes e de todos os familiares que se envolvem. Por isso que essa importância, essa responsabilidade do governo, ela não fica somente na parte da nossa diretora Eliane Quaresma, ela fica também compartilhada com a subsecretaria de assistência social que faz o acompanhamento familiar, faz o acompanhamento municipal dessas políticas públicas e faz o acompanhamento de todas essas vulnerabilidades que essas crianças e adolescentes têm passado. O Estado, hoje, tem como preferência no rito de adoção, no rito de cuidados das crianças em situação de orfandade, o vínculo familiar e territorial. Então, a gente dá uma prioridade, a gente promove que a política pública de acolhimento em âmbito municipal seja sempre através da família extensa, depois do vínculo extenso, a família acolhedora e, em último caso, as unidades de acolhimento. Infelizmente, a gente não tem tantas famílias acolhedoras no Estado quanto nós gostaríamos. Começamos a fazer um esforço em novembro do ano passado, acredito que vários aqui estiveram presentes conosco no seminário, nós fizemos um seminário estadual de famílias acolhedoras, tivemos presentes 407 pessoas e pretendemos estruturar isso mais fortemente ainda agora, em parceria com o CEDCA, se tudo nos permitir, que a estruturação da política municipal destas prefeituras que vêm agora, a família acolhedora seja uma prioridade, porque a gente não quer que a criança se distancie do que o ECA preconiza, que é o vínculo familiar e territorial. Então, a partir disso, a gente vê uma possibilidade de mudança de cultura, a possibilidade de mudança na forma que nós realizamos as políticas públicas, uma possibilidade de mudança em como essas crianças são acolhidas e são apresentadas com seus problemas sendo solucionados, seja na educação, seja no sistema sócio-assistencial, seja no esporte, seja em qualquer situação em que ela tem o direito de existir, tem o direito de, a garantia de direitos dela é muito clara para nós. Ainda bem que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente para definir quais são as nossas prioridades, e o Estado não é diferente, ele segue as prioridades definidas em lei e deputada. Em relação a esse projeto de lei, do qual define as crianças, filhas de feminicídio, de, enfim, diversas violências, e, é uma tristeza comentar, mas, é a realidade que nós vivemos, acreditamos na CEDESI que essas crianças também merecem prioridade, então, estamos disponíveis para a criação de ferramentas e políticas públicas que transformem isso em uma possibilidade, então, coloco a nossa diretoria da Criança e do Adolescente, a nossa subsecretaria de Assistência Social à disposição para dialogarmos e conversarmos em possibilidade, inclusive com o TJ e todos aqui da mesa, a CEDESI está à disposição, com certeza a congregação também, estamos à disposição de todos aqui, queremos construir, claro, a melhor política pública para crianças e adolescentes que pudermos, é para isso que o Estado está aqui, é para proteger também, para promover e prevenir que essas questões sejam ainda uma realidade nossa, inclusive, professora, a deputada ganhou o livro, mas a gente também está interessado em um livro. Vou ter que mandar entregar, então, não é? Ah, eu vou pedir. Vou encaminhar para vocês, está bom? Obrigada. Vai ser um prazer, uma alegria, com certeza. Enquanto a gente estava aqui na audiência, eu mandei para a chefe de gabinete da CEDESI e falei, a gente precisa estudar esses casos da providência. Então, quero realmente afirmar o nosso interesse e a nossa prioridade em relação à infância. A primeira infância, a secretária Alê divulgou também, junto com o vice-governador Matheus Simões, a deputada Ana Paula estava presente, o deputado doutor Jean Freire também, do lançamento de políticas para a primeira infância e eu não vejo impedimento para o lançamento de mais políticas que atuem na primeira infância e nas outras também, que a gente sabe que não é uma realidade somente da primeira infância, apesar de ser agravada em alguns destes casos. Por fim, dizer que nós temos ainda alguns outros programas, programas de proteção, como o PP-CAM, o Provita, que já também atua na proteção dessas crianças e adolescentes, principalmente de mães vítimas, não somente de feminicídio, mas outros casos também, e aí o PP-CAM, para aqueles que não conhecem, é o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e eles se encaixam muitas vezes nos casos em que a mãe sofre feminicídio ou que a própria criança, a vida dela é colocada em risco, então nós também temos esse tipo de atuação, além de todos os programas de assistência social que fazem esse atendimento às famílias que necessitam. Então, mais uma vez, colocando à disposição, agradecendo a presença de todos, agradecendo o convite, deputada Ana Paula, é sempre importante para nós estar aqui e dizer que essa é uma bandeira da CEDESI. Então, estamos juntos nessa. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. É importantíssimo que a Secretaria de Desenvolvimento Social esteja conosco também nesta discussão, mas principalmente o somatório de esforços por estratégias para que a gente possa proteger e assistir as nossas crianças e adolescentes. Encerrada aqui a participação da mesa, eu vou abrir aqui para a participação de inscritos. Eu recebi aqui a inscrição da Sandra. não sei se tem mais pessoas que gostariam de fazer uso da palavra. Eu vou convidar então a Sandra primeiro. Sandra Regina Ferreira Barbosa, coordenadora executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É a Sandra? Sandra, pode falar daqui. Boa tarde a todos, todas. Com muita honra aqui. Eu sou Sandra, da Coordenação Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Cássia, que estaria aqui nesse momento representando a Frente de Defesa, mas a doutora, a nossa colega, ilusa e deputada, já fez uma referência, uma validação tão grande, a gente ficou muito emocionada, agradecida pelo reconhecimento, porque, de fato, a Cássia é uma militante em prol dos direitos, promoção dos direitos da criança e do adolescente. E ela me pediu para, se tiver oportunidade, a Frente não pode deixar deixar de dizer, no primeiro momento, que agradeço e parabenizo a deputada Ana Paula Siqueira pela iniciativa, pelo compromisso com a causa da infância e da adolescência no Estado. Parabenizo os componentes da mesa pela exposição, inclusive reconhecendo, como muitos falaram aqui, dos grandes desafios que temos pela frente para estar implementando. dizer que a Frente de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente do Estado de Minas Gerais sente-se honrada por fazer parte do Comitê Estadual de Orfandade e Direitos em parceria com as demais organizações. E, após ouvir que a Fernanda, a nossa colega, ela saiu aqui, ela pode sair, a pesquisa que ela trouxe para nós, um pouco mais, inclusive dos dados da pesquisa compartilhados por Fernanda Flaviando, aumenta mais ainda, ela traz esse ponto, a nossa responsabilidade na divulgação de informações corretas e da participação de construção e integração das políticas públicas para enfrentar esse desafio. Uma referência que ela faz da importância dos resultados dessa pesquisa. E, como movimento da sociedade civil, que atua pela articulação e mobilização da sociedade civil, pelo controle social das políticas públicas, seguiremos atentos e faremos o possível para o tema não ser esquecido e ampliar a visibilidade dessa discussão. São as palavras dela, eu trouxe aqui com muito carinho, ela muito, assim, ficou com muita sensibilidade de não poder vir, mas foi uma questão de saúde. Ouvindo aqui, gente, a fala, eu acho que a gente teve oportunidade aqui de estar diante de falas importantíssimas e me chamou atenção um pouco a fala da... Eu me lembro quando a doutora Paola fala das lentes, com que lentes nós estamos enxergando essa questão aí da primeira infância, da orfandade, do Covid, e também aqui não foi falado só do Covid, eram as vítimas do feminicídio. E aí eu lembrei imediatamente de uma música, de uma letra de uma música do Gilberto Gil pela Lente do Amor. E nesse verso, nessa poesia que depois foi musicada, ele fala o seguinte, vejo tudo crescer, pela Lente do Amor conseguimos ver tudo crescer. Então, eu quero dizer a Suellen, do CRP, que vai crescer. Você enfatizou esse primeiro seminário estadual e já sendo preparado há muito tempo, cuidando, sendo geminado com essa primeira, primeiro em conta que agora ele vai crescer e já está crescendo, como já falou, dando frutos para o Brasil todo. Pela Lente do Amor, sou capaz de enxergar os detalhes da alma de alguém. Eu quero falar para a doutora Ellen, que falou que trouxe a questão do luto. Como estamos enxergando esse luto de nossas crianças? Como que a gente tem que ampliar essa lente nesse sentido? Não sei só o número, eles estão sofrendo, mas o que fazer? Como sentir esse luto também? Pela Lente do Amor, eu posso enxergar muito mais além, está nessa poesia. E vamos enxergar além, sabe, Milton, quando você fala, você cobra uma posição do Estado e até cita o Cade Único, não apenas ter um andado estatístico para cadastrar ou ser retirado do cadastro, a gente vê como que está essa criança lá no Plano Nacional de Cuidados, que a criança e adolescente está lá como prioridade, mas como ela está? Será que está pensando nesse detalhe, com esse foco da questão da orfandade? Ir muito além, nós vamos saber responder o Rubem Alves, que perguntou no texto dele, pesquisar para quê, Fernanda? Pesquisar para que esses dados, essa pesquisa, se traduz em políticas públicas. Então, ir muito mais além pela Lente do Amor, que fala aqui, doutor José Honoro, é sair de uma carta de intenção, como já aconteceu, muito brilhantemente, a V. Exª trouxe para nós, ir para um plano objetivo, estratégico, de ação, lá do CNJ. Eu fiquei pensando como nós ficamos também, às vezes, discutindo muito, fazendo pesquisa, mas como é que isso está se objetivando e traduzindo em políticas públicas, em verdadeiras ações. Então, eu trouxe essas breves partes, breve partes desse texto da Lente do Amor, porque eu acho que nós podemos ir muito mais além, e foi falado disso aqui, a importância da pesquisa, para nós termos como uma referência, o luto, pela Lente do Amor, nós conseguimos esperançar, Andressa, você falou disso, como é importante também nessa causa da criança e adolescente, nós esperançarmos sempre, Paulo Freire já falou, já falava, já nos falou da importância de esperançar. E a nossa colega da CEDES, com muita tranquilidade, falando, inclusive, dos limites, ainda da política pública, não temos família acolhedora para nós, temos, é uma construção, e nós acreditamos que vai crescer, mas é muito bom falar que nós estamos em construção, e nós estamos aqui justamente para poder se aprimorar, para se aprimorar nas políticas públicas. E eu falo aqui, gente, também da importância dos espaços do controle social, que a Andressa tanto também falou, reforçou no Conselho, porque ali a gente discute, a gente discute, elabora e busca a implementação de políticas públicas. Eu queria deixar essas palavras. Pela lente do amor, eu acho que foi falado, cada um de vocês que falaram aqui, nessa audiência, para mim, me tocou profundamente, quando o Milton fala. A doutora Paola, infelizmente, saiu, ela falou que, graças a Deus, as leis estão sendo ampliadas, porque está saindo da ótica só punitiva, do crime, da prova, mas ver as vítimas, olhar as vítimas, que são pessoas que estão vulneráveis e estão sofrendo. Então, assim, a gente já pode dizer que muita coisa já está crescendo, a gente está indo muito além, e acho que é o primeiro passo desse seminário que vai germinar, e com muito orgulho e muita honra a gente faz parte da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, na pessoa da Cássia, que está representando, e essas palavras que eu diria de deixar, e muito obrigada pela participação. Parabéns, esse encontro. Agradecemos, Sandra, e deve lá o nosso abraço a todos, e todas da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu vou passar agora a convidar para as suas considerações a doutora Ana Tereza, Ana Tereza Salles Giacomini, ela que é promotora de justiça, coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas Casalínia do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, deputada, Ana Paula, quem cumprimento todos da mesa. E ter a oportunidade aqui de falar um pouco. A Casa Lília é órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que eu coordeno atualmente, completou recentemente um ano, e vamos agora inaugurar um espaço próprio que vai potencializar a nossa atuação. A Casa Lília se destina especificamente ao apoio e atendimento integral das vítimas de crimes. E estamos estruturados para um atendimento com recorte específico nos crimes dolosos contra a vida, inicialmente, na violência sexual, inclusive de crianças e adolescentes, mas não existe esse recorte etário ou de gênero, e nos crimes de ódio e racismo. Essa estrutura inicial com pretensão para que a gente consiga crescer cada vez mais, mas com base nos fatos traumatogênicos, no potencial de trauma que eles causam e nas dificuldades de intervenção com uma rede que muitas vezes ainda não está preparada para o atendimento desses casos. E aí nós trabalhamos com encaminhamentos qualificados e com articulação permanente com a rede pública para justamente conseguir qualificar esses atendimentos de vítimas com a questão dessa necessidade de um atendimento que seja, de fato, voltado para as necessidades específicas que elas apresentam, inclusive, muitas vezes, decorrentes de traumas que exigem uma capacitação especial que a gente não tem observado, de fato, na rede pública que faz esse atendimento. E aí, caso a caso, estamos construindo esses caminhos possíveis. E quero dizer que, especificamente, já que estamos falando de órfãos também de feminicídio, dessa atuação nossa, um pouco dessa nossa experiência, seja no Estado, nessas vítimas que já estamos atendendo, seja por meio de um projeto específico que desenvolvemos, justamente pensando na necessidade de abrir esse olhar e de lançar luz sobre essa questão. Obrigada, deputada Ana Paula, por trazer a oportunidade de visibilizar essas questões. Porque, se a gente não fala, a gente naturaliza. E a verdade é quando a política pública também não atua pensando numa abordagem oportuna, imediata a esses casos, estamos, indiretamente, naturalizando, inclusive, a violência contra a mulher. Nesse projeto Lutos e Lutas, que chamamos assim, o nosso foco específico foi no atendimento das vítimas indiretas do feminicídio. Porque vítimas, para a gente, não é apenas aquela que foi diretamente afetada, mas também aquelas que, de alguma forma, são atingidas por aquele delito. E aí a gente fala dos familiares, dos órfãos, enfim, das avós e tias, que muitas vezes são mulheres que assumem esses cuidados sem ter o devido apoio e numa situação de trauma. Porque onde que esses crimes acontecem? No interior das residências. Nesse estudo que a gente fez, que foi, inclusive, pensando em entender o fenômeno da vitimização em um município específico do estado de Minas Gerais, que dava uma amostragem nossa, não de dados, mas qualitativa mesmo para a gente aprofundar nessa questão, a gente pôde, inclusive, evidenciar que, apesar daqueles dados que geralmente a gente separa, foi cometido na via pública ou foi cometido no interior da residência? São assim os dados. O que a gente viu é que mesmo os que, em tese, são qualificados como via pública, eles têm uma proximidade muito grande com a residência. Então, a rigor, são crimes que se iniciam de fato na residência. E, a partir desse levantamento, então, que a gente faz, tanto da análise dos processos, daquilo que demandou da justiça e como a gente está atuando para o enfrentamento dessas questões, a gente conseguiu o acesso às vítimas indiretas. E aí, a primeira dificuldade, como acessar essas vítimas se elas não constam do boletim de ocorrência. Quando elas constam do processo, muitas vezes, do boletim de ocorrência, é porque elas vivenciaram aquela cena. Então, a rigor, não é porque elas estão ali como vítimas, mas porque estão como testemunhas ou como pessoas que podem, de alguma forma, fornecer um tipo de prova para o processo e não deveria ser assim. O sistema de justiça, que deve atuar de forma integrada com a política pública e o sistema de segurança pública também, deveria já, nesse primeiro momento, pensar nessas vítimas e trazer luz à sua existência para que ele possa, então, de forma articulada, poder trabalhar. Nas vítimas que acessamos, escolhemos um período de 2021 a 2023 para poder fazer esse acesso, houve dificuldade naqueles casos mais antigos de acesso, justamente porque eles falavam depois, mas agora, precisei muito, mas agora. Nós precisamos atuar de forma oportuna, de forma oportuna. E aí, quando nós fazemos esses atendimentos, que na Casa Lilian são por equipe multidisciplinares, aqui está presente uma do jurídico, que é a Rita, e a Juliana, que é psicóloga da Casa Lilian, elas também participaram muito ativamente desse processo, as duas especificamente. Elas começam, então, a analisar quais são os impactos para aquelas vítimas daquele caso, justamente porque, na carência de estudos, nós, enquanto Casa Lilian, também consigamos entender o que precisamos fomentar para que nós tenhamos uma atuação mais efetiva. E aí, isso está relatado nos resultados parciais que nós já fomos identificando, foram percebidos fortes afetações nos vínculos de rede comunitária, nos vínculos efetivos que se formam a partir da violência, e, especificamente, no luto, uma questão de agravamento em razão do fato ter se originado de uma violência que é sofrida ali dentro de casa. As mães que muitas vezes se culpabilizam pelo que ocorreu, aquela pessoa que tem um contato e, às vezes, não identificou a situação, nós precisamos tentar para o fato de que a maior parte dessas vítimas, mulheres, não tinham medida protetiva, então, são pessoas que estavam distanciadas do sistema de justiça, ou seja, exigindo de nós mais ainda uma atuação que seja mais proativa para poder ter esse acesso e para que nós não naturalizemos para essas mães, para esses filhos que ficaram a violência sofrida, porque eles estavam vivendo aquele ambiente de violência. Então, quem são esses filhos que presenciaram essas violências? Será que eles podem ser futuros agressores? Essas meninas que presenciaram as mães sendo violentas, será que elas não são potenciais vítimas? E essas tias, enfim, que estavam ali, se elas não têm um apoio suficiente, como é que elas vão sozinhas? Como é que nós estamos criticando que sozinhas vai ser possível ser revertido? Então, nós falamos todo dia em combate ao feminicídio, enfim, que só aumenta, tivemos de novo um pico de 1.467 casos no Brasil, o maior desde a lei do feminicídio, que é uma lei que traz o rigor penal ali na situação, mas nós não olhamos para isso, nós não estamos trabalhando, e eu estou dizendo isso com base nesse estudo que nós fizemos. O que nós vimos ali é que, de fato, essa política não é articulada para ela funcionar. Quando houve o acionamento da rede, foi porque houve uma demanda específica que aquelas pessoas tiveram que, espontaneamente, bater ali e procurar, mas a rede não pensou isso de forma integral. E, quando eu falo em questões de órfãos do feminicídio, nós estamos falando não apenas no enlutamento, nesses processos que são graves e penosos, mas também em complexas reconstruções de vida. Isso exige um apoio neste momento. Quantos não foram os casos que nós evidenciamos que houve, em decorrência, talvez, à falta de um apoio, à separação de irmãos? Ou seja, você perde a mãe, você perde o pai e você perde o seu irmão também, porque o sistema não atuou para nem isso poder tentar preservar. Então, são questões... Mas são questões que tocam a gente, porque também, enquanto sistema de justiça, quando a gente olha e fala como que não se olha para isso, como que a gente não está atuando com essas questões. E, diante dessas questões que a gente traz, da necessidade até a Juliana teve essa percepção, ela falou assim, acho que o sistema, tanto o sistema de segurança pública, quanto a política pública, quanto o sistema de justiça, a gente tinha que trabalhar num processo de enlutamento junto com essas pessoas que estão no luto, porque, senão, elas não vão para a luta. Elas não vão conseguir vencer, elas não vão conseguir desnaturalizar aquela violência porque elas passaram e elas não vão conseguir, de fato, ter uma reestruturação de vidas que seja positiva. Elas vão ficar, ali, esquecidas pelo sistema até que uma hora elas vão bater. Ou como um adolescente que comete um ato infracional, ou como uma adolescente que vem a sofrer uma violência e aí a gente vai ver, ela tinha todo um histórico, ela não se permitiu conhecer aquilo e não aceitar futuramente uma situação dessa. Enfim, são coisas sérias que a gente realmente precisa pensar e que a gente precisa atuar e que tem um potencial de modificação muito grande. Da nossa parte, nós criamos um protocolo de atuação para os promotores na tentativa de que eles façam uma aproximação cada vez maior e antecipada desses casos a essas vítimas indiretas para que eles provoquem o acionamento da rede. isso vai começar a acontecer pela Casa Lília ou por esses promotores ao longo do Estado. Agora, como é que nós vamos enfrentar isso de forma integrada? Então, realmente, acho que são questões que a gente precisa pensar, a gente precisa trabalhar e contem com a Casa Lília, é um órgão que está ali para isso, para esse acolhimento também. Como que a gente atua nos nossos atendimentos? A gente tenta construir com as vítimas planos de prevenção a novas vitimizações, a partir dos riscos e vulnerabilidades que a gente identifica nesses casos e atuar sempre em rede, sempre de forma integrada. Justiça, sistema de segurança, saúde, educação, política de assistência, enfim, tudo aquilo que conforme cada necessidade específica do caso é demandado. Obrigada pela oportunidade e fico à disposição para quem quiser conhecer melhor. Agradeço Ana Tereza e aproveito para dizer que na próxima segunda-feira, dia 9, nós estaremos na inauguração da Casa Lílian e eu estarei lá presencialmente para conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa. Agora, para encerrar as nossas participações, eu vou convidar a Jéssica Isabel, que é assessora institucional e parlamentar do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Olá, boa tarde a todos. Aqui na minha pessoa, eu falo também em nome de um coletivo muito grande que já foi citado todas as representações aqui. Eu acho que a gente está muito contente com o produto desse seminário, dessa audiência seminário. Acho que a gente tem vários pontos e requerimentos a serem feitos perante os dados ausentes que a gente tem. A doutora Flaviana trouxe esse ponto importante que a gente vê o crime de imediato e a gente não vê as outras repercussões. E eu acho que é exatamente isso. Esse é o ponto de partida. Esse seminário, esse momento que a gente está tendo aqui hoje, como a Suelen trouxe, ele é um movimento que está sendo reverberado nacionalmente. Então, eu faço um convite aqui a todas as instituições presentes, todas as representações, para que a gente possa escrever a nossa Carta de Minas, a nossa Carta Compromisso de Minas Gerais, para a gente expor também nesse seminário, representando a nossa luta e nosso processo e o nosso compromisso aqui em Minas Gerais com a pauta da Orfandade de Direitos, que é uma pauta extremamente importante e que é um ponto interseccional que a gente não deve esquecer, que é a questão racial, que deve estar sempre atravessada. A gente sabe que essa pauta também, uma boa parte da invisibilidade dela, porque está o nosso povo negro aí presente. Então, faço aí um convite a todas as instituições, para, junto com a gente, ao comitê, à coalizão, para todo mundo, para a gente assinar e escrever nossa Carta Compromisso para levar no dia 26 de novembro ao Seminário Nacional. Acho que é isso. Obrigada por todos e boa tarde para todo mundo. Agradeço, Jéssica, pela presença, pela fala, mas também pelo convite de engajamento de mais instituições e grupos organizados a partir dessa manifestação da Carta. E aproveitar, Jéssica, para dizer que estou acompanhando todas essas discussões e espero também no dia 26 poder estar com vocês lá nesse encontro nacional, que acho que é importante para os desdobramentos todos que a gente quer. Esse seminário que a gente gestou há muito tempo, a gente já queria ter tido a oportunidade de tratá-lo antes, é um passo importante para a construção dessa política, sim, no Estado de Minas Gerais, para o fortalecimento dela em âmbito nacional. Minas Gerais é um Estado muito importante, é um Estado central nessas discussões. Então, eu estou aqui me organizando e fazendo esforço para estar com vocês lá no dia 26. Bom, Jéssica falou que daqui da audiência, audiência-seminário, a gente teria alguns requerimentos para poder apresentar e aprovar. Eu vou ler alguns dos requerimentos que nós já conseguimos produzir aqui. a nossa equipe técnica está com uma demanda grande que foi apresentada aqui por vocês nessa construção toda de trabalho. A equipe, inclusive, agradecer a equipe da Assembleia, que é uma equipe muito técnica, qualificada, criteriosa, está organizando o fluxo da apresentação desses requerimentos, que eles não podem ser encaminhados para quaisquer órgãos e setores. Então, eu vou ler alguns dos requerimentos, mas nós teremos mais. E na próxima reunião dessa comissão, os requerimentos serão aprovados. logo nós teremos condições de apresentar para vocês da coalizão os que foram aqui elaborados e também ficará disponibilizado na nossa página na internet todos aqueles que serão aprovados aqui na nossa comissão. Queria também, antes de passar a leitura dos requerimentos, agradecer aqui ao Recivil, os sindicatos oficiais do Registro Civil de Pessoas, na pessoa do Genilson Socorro, que é presidente, que agradecer aqui porque se colocaram à disposição para contribuir no cruzamento dos dados, algo que é fundamental também, e agradecer aqui também a pedido do Milton, que faz aqui esse registro importante, Milton, do Recivil junto conosco nessa luta. Então, vamos lá. Um dos requerimentos será encaminhado ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre o quantitativo de crianças e adolescentes órfãos no sistema estadual de ensino e sobre a existência de estudos sobre os impactos da situação de orfandade no processo de escolarização desses alunos no Estado. Requer ainda informações sobre iniciativas desenvolvidas pela secretaria para o suporte a esses estudantes e suas famílias. requerimento a ser encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, inclusive foi convidado a estar aqui conosco na audiência, mas não compareceu. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a existência de formas de registrar as situações de orfandade nos sistemas de informação dos serviços de saúde. Em caso afirmativo, informar a quantidade de crianças e adolescentes em orfandade no Estado. requer ainda informações sobre a possibilidade de caracterizar os arranjos familiares por meio dos sistemas de vigilância de saúde nas situações de morte materna. Requerimento a ser encaminhado à presidenta do Conselho Estadual de Saúde, pedido de informações sobre a existência de ações desenvolvidas por esse Conselho em torno da questão da orfandade de crianças e adolescentes no Estado, considerando a realização da audiência pública na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social em 5 de setembro de 2024, que teve por finalidade debater as ações de proteção no Estado das crianças e adolescentes em situação de orfandade e suas famílias, visando o reconhecimento à visibilidade dos direitos de menores de idade de menores de idade órfãos. Requerimento a ser encaminhado à Secretaria, à Presidência do Conselho Estadual de Assistência Social, pedido de informações sobre a existência de ações desenvolvidas por esse Conselho em torno da questão da orfandade de crianças e adolescentes no Estado, considerando a realização desta audiência. Requerimento a ser encaminhado à presidenta do Conselho Estadual, dos Direitos da Criança e Adolescente, pedido de informações sobre a existência de ações desenvolvidas por esse Conselho em torno da questão da orfandade de crianças e adolescentes do Estado, considerando a realização desta audiência. Presidenta, algumas você já falou, mas a gente pede para ser feito formalmente aqui para juntar nos autos, que essa documentação depois vai ser repassada para outros desdobramentos. Esses são alguns dos requerimentos, nós teremos mais que estão sendo produzidos, mas é importante para a gente já ter aqui um extrato desse nosso encontro, dessa nossa audiência, barra seminário, para que a gente possa dar sequência aos trabalhos. A Fernanda tinha me pedido a palavra? Ela deu uma saídinha, mas aqui a nossa equipe técnica também pediu para avisar que no final da apresentação tem o QR Code, e vai estar disponível aqui na nossa página também, no link da audiência, quem quiser acessar essa obra vai poder pegar lá pelo QR Code. Agora que ela voltou, Fernanda, para as suas conclusões. Obrigada pela oportunidade. A pesquisa completa está na página da Providence. Eu queria, não posso deixar aqui, com as falas poderosas que estiveram aqui nesse cenário, dizer que estou no Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, e nós temos uma bandeira, hoje é um marco para nós, porque está sendo entregue ao CONANDA e ao Conselho Nacional de Assistência Social o Plano Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, e nesse plano ele traz ações de prevenção com destaque na família extensa. Então, acho que, no caso do COVID, temos que dar atenção à família extensa, vó, tia, e lembrar, gente, acho que ela falou uma coisa que eu quis aplaudir, irmão é família, não dá para separar grupos de irmãos. No nosso país, eu faço parte do movimento que é nacional, separa-se grupos de irmãos, irmão é família, a dor de uma criança, de perder os familiares, ainda ter para acolhimento e ser separado, isso, para mim, é violência. Então, vamos repensar isso. E por nenhuma forma de violência. Palmada é crime. Artigo 18. Nós não podemos mais aceitar isso. Não podemos aceitar. Essa é a minha bandeira. Não separar irmãos e nenhuma palmada. Quanto a gente ainda aceitar isso, admitir, nós não vamos virar a página da violência. A pandemia aumentou. Quando escutei as famílias, elas falavam naturalmente e banalizavam como se fosse uma coisa comum. Chega de sociedade patriarcal. Nós não podemos mais fazer isso com as crianças. Por mais diálogo, por mais escuta, por mais respeito às crianças. Então, fazer esse apelo aqui em nome do movimento nacional. E outra coisa, também falar que esse plano tem prevenção, acolhimento institucional, novas modalidades. Tem novas modalidades para não separar a família da criança, que é muito legal. precisamos reordenar o acolhimento institucional no nosso país. Ele ainda é grande na maioria. Nós estamos lutando para o acolhimento familiar, que é outro tema do plano, para 20% que a gente consiga ampliar. Eu, pessoalmente, distribuo pelo Brasil, não é, Eliana? A Eliana aqui no Estado. O plano, a gente fez 10 mil cópias, agora estão saindo mais 10 mil cópias do guia. Eu posso oferecer para todos vocês. Nós continuamos na batalha. Hoje, no nosso país, nós só temos, avançou, era 4% enquanto a gente começou a campanha, hoje é 8% no país de acolhimento familiar. Mas nós temos que ampliar para mais. Então, somar com todos vocês, porque o melhor lugar para a criança, o doutor Zé Honório, bem disse, é na família. É melhor na família dela, que nem chegue, fechar a torneirinha, porque essa política é cara e a prevenção é mais barata e a gente não aposta na prevenção. Adoção, com uma excepcionalidade, entrou no tema, aproveitar o Jackson aqui, querido, o tema egresso, ele é lutador por esse tema, direitos humanos de criança e adolescente, entrou na pauta do Plano Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária. Nós vamos ter essa política no nosso país. E é isso, agradecer, muito obrigada, que a gente pense, que a gente coloque a criança no centro das nossas atenções, nenhuma violação. Nós precisamos de crianças saudáveis para o desenvolvimento do nosso país e que elas tenham condições de viver plenamente. Agradecer Milton, Ana Paula e todos vocês pela oportunidade de poder estar neste momento tão importante aqui do nosso Estado. Muito obrigada, Fernanda. Eu indago a mesa se alguém gostaria de fazer alguma outra contribuição. Milton. Queria também agradecer, foi um debate... Quer dizer, vou começar pelo final. Quero dizer que essa audiência já se tornou referência pela agilidade e foi dito aqui pela companheira Sandra de que a gente pudesse, de fato, ter uma certa eficácia e que a gente pudesse encaminhar coisas concretas e quase fazendo autocrítica de que no próprio movimento social, na construção política, a gente precisa ter essa agilidade. A realidade está nos exigindo isso e a deputada aqui com essa brilhante equipe de servidoras e servidores já fez isso, transformando em requerimento questões que são fundamentais. Então, queria registrar a pertinência, a consequência dessa audiência pública. A deputada citou a ideia que nós façamos 26 de novembro um encontro nacional aprovado já por requerimentos de várias comissões na Câmara Federal, 26 de novembro. E eu queria só fazer um destaque importante para a gente poder, não obviamente aprofundar aqui, mas problematizar nos desdobramentos dessa audiência, inclusive no âmbito nacional, e que tem muito a ver com isso que a professora Fernanda trouxe, que é, de um lado, conceito de família extensa no Brasil e, de outro, o que nós fazemos, de fato, com as famílias no Brasil. Então, no caso do conceito de família extensa, o que é família extensa nas condições reais de cuidado das famílias no Brasil hoje, em que você tem famílias com mulheres sobrecarregadas, no caso, as famílias monoparentais, em que a avó é convocada pela ausência de rede, de serviços públicos, de atenções públicas ao ocupar o lugar de segunda mãe com a mãe viva e dividir todas as tarefas de cuidado e, portanto, já não é mais família extensa, é família nuclear, e as famílias hipossuficientes do ponto de vista do cuidado e mesmo da renda, principalmente das condições, porque nós estamos em uma sociedade marcada pela abissal concentração de renda e um acesso desigual e muito mercantilizado aos serviços de cuidado, em que a família tem que mobilizar, muitas vezes, os idosos, os tios, quase sempre as mulheres, sempre as mulheres, em uma rede de cuidados não remunerada que implode o conceito de família extensa na prática. Isso nos coloca o problema da orfandade de acordo com os dados que temos até o momento. a gente precisa melhorar, esse é o desafio da ARPEN aqui de Minas Gerais junto com a gente, melhorar os dados. Mas o que os dados nos dizem? Para cada criança que perdeu pai e mãe, 300 que perderam um deles. Mesmo que haja muitas famílias monoparentais, a conclusão quase óbvia, num universo de 7.100 casos, mesmo com subnotificação, é que essas crianças estão na família natural. A legislação do Brasil não alcança essas famílias. Nós só apoiamos famílias cujo o Estado, por meio do poder judiciário, intervém na família, intervindo no seu poder familiar. Então, nós temos que aprender, inclusive, o que a gente faz quando a gente chama aqui de proteção antecipatória. O que é isso na prática? Como, de fato, criar processos protetivos que ofereçam para as famílias? Aí eu concluo com um número. Se, em média, se gasta R$ 8.000, quando a família é objeto de intervenção, se retira a criança daquela família, se põe em um acolhimento institucional ou família acolhedora, que custa um pouco menos, será que isso não é muito diferente da renda média que nós transferimos para as famílias no Brasil, que não chega a R$ 600,00 por mês? Então, tem uma questão aí de redistribuição de recursos. Claro, ninguém está propondo distribuir dinheiro a rodo sem critério, mas recursos de maneira consistente para preservar a dignidade humana, combinado com estratégias respeitosas de apoio às famílias, precisam ser criados no Brasil. Nós não temos essa tradição. A orfandade está nos colocando nesse desafio. Agradeço, de novo, na pessoa da deputada, as brilhantes colocações desse caso último da promotora Ana, Ana Tereza. É brilhante a maneira como ela narrou o trabalho do Ministério Público. Ele precisa ser um exemplo para outros MPs no Brasil. É fantástico. E termino, então, agradecendo e dizendo até logo. Muito bem. Milton, nós agradecemos. e a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia, www.almg.gov.br, assim como as apresentações que aqui foram apresentadas, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário da nossa reunião, 5 de setembro, às 14 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e de todas que se fizeram presentes aqui conosco, que acompanharam de forma virtual a nossa audiência. Quero agradecer aos convidados, às convidadas, à equipe técnica da casa, à assessoria do meu gabinete, que prontamente se compromete também com essa nossa discussão. Para nós não é bandeira, para nós é causa, independente dos lugares onde nós estivermos, nós estaremos atentas e trabalhando em prol das nossas crianças e adolescentes. Convoco os membros desta comissão para a próxima reunião ordinária, determino a novatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.